sessão um de iracema esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite de alencar ministério da cultura fundação biblioteca nacional departamento nacional do livro introdução à terra natal um filho ausente prólogo da primeira edição meu amigo este livro o vai naturalmente encontrar em seu pitoresco sítio da várzea no doce lar a que povoa a numerosa prole alegria e esperança do casal imagino que é a hora mais ardente da cesta o sol apino dardeja raios de fogo sobre as areias natais as aves imudecem as plantas languem a natureza sofre a influência da poderosa irradiação tropical que produz o diamante e o gênio as duas mais sublimes expressões do poder criador os meninos brincam na sombra do outão com pequenos ossos de rezes que figuram a boiada era assim que eu brincava há quantos anos em outro sítio não muito distante do seu a dona da casa terna e incansável manda abrir o coco verde ou prepara o saboroso creme do buriti para refrigerar o esposo que pouco a recolheu de sua excursão pelo sítio e agora repousa embalando-se na macia e cômoda rede abra então este livrinho que lhe chega da corte imprevisto percorra suas páginas para desenfastear o espírito das coisas graves que o trazem ocupado talvez me desvaneça amor do ninho ou se iludam as reminiscências da infância avivadas recentemente se não creio que ao abrir o pequeno volume sentirá uma onda do mesmo aroma silvestre e bravio que lhe vem da várzea derrama o a brisa que perpassou os espatos da carnaúba e a ramagem das arueiras em flor essa onda é a inspiração da pátria que volve a ela agora e sempre como volve de contínuo o olhar do infante para o materno semblante que lhe sorri o livro é cearense foi imaginado aí na limpidez desse céu de cristalino azul e depois vazado no coração cheio das recordações vivaces de uma imaginação virgem escrevi o para ser lido lá na varanda da casa rústica ou na fresca sombra do pomar ao doce embalo da rede entre os múrmures do vento que crepita na areia ou farfalha nas palmas dos coqueiros para lá pois que é o berço seu o envio mas assim mandado por um filho ausente para muitos estranho esquecido talvez dos poucos amigos e só lembrado pela incessante desafeição qual sorte será do livro que lhe falte hospitalidade não há temer as auras de nossos campos parecem tão impregnadas dessa virtude primitiva que quantas raças habitem aí a inspiram com o hálito vital receio sim que seja recebido como estrangeiro e hóspede na terra dos meus se porém ao abordar as plagas do mocoripe for acolhido pelo bom cearense prezado de seus irmãos ainda mais na adversidade do que nos tempos prósperos estou certo que o filho de minha alma achará na terra de seu pai a intimidade e conchego da família o nome de outros filhos enobrece nossa província na política e na ciência entre eles o meu hoje apagado quando o trazia brilhantemente aquele que primeiro o criou neste momento mesmo a espada heróica de muito bravo cearense vai ceifando no campo da batalha ampla messe de glória quem não pode ilustrar a terra natal canta as lendas suas sem metro na rude toada de seus antigos filhos acolha pois a primeira mostra e ofereça a nossos patrícios a quem é dedicada este pedido foi um dos motivos de lhe endereçar o livro o outro lhe direi depois que o tenha lido muita coisa me ocorre dizer sobre o assunto que talvez dever antecipar a leitura da obra para prevenir a surpresa de alguns e responder as observações ou reparos de outros mas sempre fui avesso aos prólogos em meu conceito eles fazem a obra o mesmo que o pássaro à fruta antes de colhida roubam as primícias do sabor literário por isso me reservo para depois na última página me encontrará de novo então conversaremos a gosto em mais liberdade do que teríamos neste pórtico do livro onde as etiquetas mandam receber o público com a gravidade e reverência devidas a tão alto senhor rio de janeiro maio de mil oitocentos e sessenta e cinco josé de alencar um verdes mares bravios de minha terra natal onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba verdes mares que brilhais como líquido esmeralda os raios do sol nascente perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros serenai verdes mares e alisai docemente a vaga impetuosa para que o barco aventureiro manso resvalhe a flor das águas onde vai a afolta jangada que deixa rápida a costa cearense aberta ao fresco terral a grande vela onde vai como branca alcione buscando o roché do pátrio nas solidões do oceano três entes respiram sobre o frágil lenho que vai cingrando veloce mar em fora um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano uma criança e um rafeiro que viram a luz no berço das florestas e brincam irmãos filhos ambos da mesma terra selvagem a lufada intermitente traz da praia um eco vibrante que ressoa entre o marulho das vagas iracema o moço guerreiro encostado ao mastro leva os olhos presos na sombra fugitiva da terra a espaços o olhar empanado por tênue lágrima cai sobre o giral onde folgam as duas inocentes criaturas companheiras de seu infortúnio nesse momento o lábio arranca da alma um agro sorriso que deixara ele na terra do exílio uma história que me contaram nas lindas váres onde nasci à acalada da noite quando a lua passeava no céu argenteando os campos e a brisa rugitava nos palmares refresca o vento o rulo das vagas precipita o barco salta sobre as ondas desaparece no horizonte abre-se a imensidade dos mares e a borrasca enverga como o condor as foscas asas sobre o abismo deus te leve a salvo brioso e altivo barco por entre as vagas revoltas e te pode nalguma enseada amiga soprem para ti as brandas auras e para ti jaspeia a bonança mares de leite enquanto vogas assim à descrição do vento airoso barco volva às brancas areias a saudade que te acompanha mas não se parte da terra onde revoa além muito além daquela serra que ainda azula no horizonte nasceu iracema iracema a virgem dos lábios de mel que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talha de palmeira o favo da jati não era doce como seu sorriso nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado mais rápida que a corça selvagem a morena virgem corria o sertão e as matas do ipu onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara o pé grácio e nu mal roçando alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas um dia ao pino do sol ela repousava em um claro da floresta banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica mais fresca do que o orvalho da noite os ramos da caça silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos escondidos na folhagem os pássaros amegavam o canto iracema saiu do banho o oujofar d'água ainda arroreja como a doce mangaba que coroa em manhã de chuva enquanto repousa empluma das penas do gará as flechas de seu arco e conserta com o sabiá da mata pousado no galho próximo o canto agreste a graciosa ará sua companheira e amiga brinca junto dela às vezes sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome outras remexem o uru de palha matizada onde traz a selvagem seus perfumes os alvos fios do crautá as agulhas da jussara com que tece a renda e as tintas de que matiza o algodão rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta ergue a virgem os olhos que o sol não deslumbra sua vista perturba se diante dela e todo a contemplá-la está um guerreiro estranho se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta tem nas faces o branco das areias que bordam o mar nos olhos o azul triste das águas profundas ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo foi rápido como o olhar o gesto de iracema a flecha embebida no arco partiu gotas de sangue borbulham na face do desconhecido de primeiro ímpeto a mão lesta caiu sobre a cruz da espada mas logo sorriu o moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe onde a mulher é símbolo de ternura e amor sofreu mais da alma que da ferida o sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto não o sei eu porém a virgem lançou de si o arco e a uraçaba e correu para o guerreiro sentida da mágoa que causara a mão que rápida ferira estancou mais rápida e compassiva o sangue que gotejava depois iracema quebrou a flecha homicida deu a haste ao desconhecido guardando consigo a ponta farpada o guerreiro falou quebras comigo a flecha da paz quem te ensinou guerreiro branco a linguagem de meus irmãos de onde vieste a estas matas que nunca viram outro guerreiro como tu venho de bem longe filha das florestas venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje tenho os meus bem vindo seja o estrangeiro aos campos dos tabajaras senhores das aldeias e à cabana de araquém pai de iracema o estrangeiro seguiu a virgem através da floresta quando o sol descambava sobre a crista dos montes e a rola desatava do fundo da mata os primeiros arrulhos eles descobriram no vale a grande taba e mais longe pendurada no rochedo à sombra dos altos juazeiros a cabana do pajé o ancião fumava a porta sentado na esteira de carnaúba meditando os sagrados ritos de tupã o tênue sopro da brisa carmeava como frocos de algodão os compridos e raros cabelos brancos de imóvel que estava sumia a vida nos olhos cavos e nas rugas profundas o pajé lhe obrigou os dois vultos que avançavam cuidou ver a sombra de uma árvore solitária que vinha alongando-se pelo vale fora quando os viajantes entraram na densa penumbra do bosque então seu olhar como o do tigre afeito às trevas conheceu iracema e viu que a seguia um jovem guerreiro de estranha raça e longes terras as tribos tabajaras dalém e biapaba falavam de uma nova raça de guerreiros alvos como flores de borrasca e vindos de remota plaga às margens do mearim o ancião pensou que fosse um guerreiro semelhante àquele que pisava os campos nativos tranquilo esperou a virgem aponta para o estrangeiro e diz assim dizendo o pajé passou o cachimbo ao estrangeiro e entraram ambos na cabana o mancebo sentou-se na rede principal suspensa no centro da habitação iracema acendeu o fogo da hospitalidade e trouxe o que havia de provisões para satisfazer a fome e a sede trouxe o resto da caça a farinha d'água os frutos silvestres os favos de mel e o vinho de caju e ananás depois a virgem entrou com a igaçaba que a enchera na fonte próxima de água fresca para lavar o rosto e as mãos do estrangeiro quando o guerreiro terminou a refeição o velho pajé apagou o cachimbo e falou vieste vim respondeu o desconhecido bem vieste o estrangeiro é senhor na cabana de araquém os tabajaras têm mil guerreiros para defendê-lo e mulheres sem conta para servi-lo dize e todos te obedecerão pajé eu te agradeço o agasalho que me deste logo que o sol nascer deixarei tua cabana e teus campos aonde vim perdido mas não devo deixá-lo sem dizer-te quem é o guerreiro que fizeste amigo foi a tupã que o pajé serviu ele te trouxe ele te levará araquém nada fez pelo hóspede não pergunta d'onde vem e quando vai se queres dormir desçam sobre ti os sonhos alegres se queres falar teu hóspede escuta o estrangeiro disse sou dos guerreiros brancos que levantaram a taba nas margens do jaguaribe perto do mar onde habitam os pitiguaras inimigos de tua nação meu nome é martim que na tua língua diz como filho de guerreiro meu sangue o do grande povo que primeiro viu as terras de tua pátria já meus destroçados companheiros voltaram por mar às margens do paraíba de onde vieram e o chefe desamparado dos seus atravessa agora os vastos sertões do apodi só eu de tantos fiquei porque estava entre os pitiguaras de acaraú na cabana do bravo poti irmão de jacaúna que plantou comigo a árvore da amizade a três sóis partimos para a caça e perdido dos meus vinham aos campos dos tabajaras foi algum mau espírito da floresta que cegou o guerreiro branco no escuro da mata respondeu o ancião acauã piou além na extrema do vale caía à noite o pajé vibrou o maracá e saiu da cabana porém o estrangeiro não ficou só iracema voltara com as mulheres chamadas para servir o hóspede de araquém e os guerreiros vindos para obedecer-lhe guerreiro branco disse a virgem o prazer embale tua rede durante a noite e o sol traga a luz a teus olhos a alegria a tua alma e assim dizendo iracema tinha o lábio trêmulo e úmida a pálpebra tu me deixas perguntou martim as mais belas mulheres da grande taba contigo ficam para elas a filha de araquém não devia ter conduzido o hóspede à cabana do pajé estrangeiro iracema não pode ser tua serva é ela que guarda o segredo da jurema e o mistério do sonho sua mão fabrica para o pajé a bebida de tupã o guerreiro cristão atravessou a cabana e sumiu-se na treva a grande taba erguia-se no fundo do vale iluminada pelos fachos da alegria rugia o maracá ao quebro lento do canto selvagem batia a dança em trono à rude cadência o pajé inspirado conduzia o sagrado tripúdio e dizia ao povo crente os segredos de tupã o maior chefe da nação tabajara irapuã descera do alto da serra ibeapaba para levar as tribos do sertão contra o inimigo pitiguara os guerreiros do vale festejam a vinda do chefe e o próximo combate o mancebo cristão viu longe o clarão da festa e passou além e olhou o céu azul sem nuvens a estrela morta que então brilhava sobre a cúpula da floresta guiou seu passo firme para as frescas margens do acaraú quando ele transmontou o vale e ia penetrar na mata o vulto de iracema surgiu a virgem seguiu o estrangeiro com uma brisa sutil que resvala sem murmurejar por entre a ramagem por quê disse ela o estrangeiro abandona a cabana hospedeira sem levar o presente da volta quem fez mal ao guerreiro branco na terra dos tabajaras o cristão sentiu quanto era justa a queixa e achou-se ingrato ninguém fez mal ao teu hóspede filha de araquém era o desejo de ver seus amigos que o afastava dos campos dos tabajaras não levava o presente da volta mas leva em sua alma a lembrança de iracema se a lembrança de iracema estivesse na alma do estrangeiro ela não o deixaria partir o vento não leva a areia da várzea quando a areia bebe a água da chuva a virgem suspirou guerreiro branco espera que calbi volte da caça o irmão de iracema tem o ouvido sutil que pressente a boicininga entre os rumores da mata e o olhar do oitibó que vê melhor na treva ele te guiará às margens do rio das garças quanto tempo se passará antes que o irmão de iracema esteja de volta na cabana de araquém o sol que vai nascer tornará com o guerreiro calbi aos campos do ipu teu hóspede espera filha de araquém mas se o sol tornando não trouxer o irmão de iracema ele levará o guerreiro branco à taba dos pitiguaras martim voltou à cabana do pagé a alva rede que iracema perfumara com a resina do benjoim guardava-lhe um sono calmo e doce o cristão adormeceu ouvindo suspirar entre os murmúrios da floresta o canto mavioso da virgem indiana 5 o galo da campina ergue a polpa escarlate fora do ninho seu límpido treinado anuncia a aproximação do dia ainda a sombra cobre a terra já o povo selvagem colhe as redes na grande taba e caminha para o banho o velho pagé que velou toda a noite falando às estrelas conjurando os maus espíritos das trevas entra furtivamente na cabana eis retrou o boré pela amplidão do vale travam das armas os rápidos guerreiros e correm ao campo quando foram todos na vaz tocar a circular irapuã o chefe soltou o grito de guerra tupã deu a grande nação tabajar a toda esta terra nós guardamos as serras de onde manam os córregos com os frescos ipus onde cresce a maniva e o algodão e abandonamos ao bárbaro potiguara comedor de camarão as areias nuas do mar com os secos tabuleiros sem água e sem florestas agora os pescadores da praia sempre vencidos deixam vir pelo mar a raça branca dos guerreiros de fogo inimigos de tupã já os emboabas estiveram no jaguaribe logo estarão em nossos campos e com eles os potiguaras faremos nós senhores das aldeias como a pomba que se encolhe em seu ninho quando a serpente enrosca pelos galhos o irado chefe branca o tacape e o arremessa no meio do campo derrubando a fronte cobre o rúbido olhar irapuã falou disse o mais moço dos guerreiros avança o gavião paira nos ares quando o nambu levanta ele cai das nuvens e rasga as entranhas da vítima o guerreiro tabajara filho da serra é como o gavião troa e retroa a pocema da guerra o jovem guerreiro erguer o tacape e por sua vez o brandiu girando no ar rápida e ameaçadora a arma do chefe passou de mão em mão o velho andira irmão do pajé a deixou tombar e calcou no chão com o pé ágil ainda e firme pasma o povo tabajara da ação desusada voto de paz então provado e impetuoso guerreiro é o velho herói que cresceu na sanha crescendo nos anos é o feroz andira quem derrubou o tacape núncio da próxima luta incertos e mudos todos escutam andira o velho andira bebeu mais sangue na guerra do que já beberam caoim nas festas de tupã todos quantos guerreiros alumia agora à luz de seus olhos ele viu mais combates em sua vida do que luas lhe despiram a fronte quanto o crânio de potiguar escapelou sua mão implacável antes que o tempo lhe arrancasse o primeiro cabelo e o velho andira nunca temeu que o inimigo pisasse a terra de seus pais mas alegrava-se quando ele vinha e sentia com o faro da guerra a juventude renascer no corpo decrépito como a árvore seca renasce com o sopro do inverno a nação tabajara é prudente ela deve encostar o tacape da luta para tanger o membi da festa celebre irapuã a vinda dos imboabas e deixa que cheguem todos aos nossos campos então andira te promete o banquete da vitória desabriu enfim irapuã a funda cólera fica tu escondido entre as igaçabas de vinho fica velho morcego porque temes a luz do dia e só bebes o sangue da vítima que dorme irapuã leva guerra no punho de seu tacape o terror que ele inspira voa com o rouco som do boré o potiguara já tremeu ouvindo o rugir na serra mais forte que o ribombo do mar fim da sessão 1 gravado por rogério maciel sessão 2 de iracema esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por rogério maciel iracema de josé de alencar 6 martim vai passo a passo por entre os altos juazeiros que cercam a cabana do pajé era o tempo em que o doce aracati chega do mar e derrama a deliciosa frescura pelo ar e do sertão a planta respira um doce arrepio erriça a verde coma da floresta o cristão contempla o ocaso do sol a sombra que desce dos montes e cobre o vale penetra sua alma lembra-se do lugar onde nasceu dos entes queridos que ele deixou sabe ele se tornará a vê-los algum dia em torno carpe a natureza o dia que expira soluça a onda trépida e lacrimosa gêmea brisa na folhagem o mesmo silêncio anela de aflito iracema parou em face do jovem guerreiro é a presença de iracema que perturba a serenidade no rosto do estrangeiro martim pousou brando os olhos na face da virgem não filha de araquém tua presença alegra como a luz da manhã foi a lembrança da pátria que trouxe a saudade ao coração pressago uma noiva te espera o forasteiro desviou os olhos iracema dobrou a cabeça sobre a espádua como a tenra palma da carnaúba quando a chuva peneira na várzea ela não é mais doce do que iracema a virgem dos lábios de mel nem mais formosa murmurou o estrangeiro a flor da mata é formosa quando tem rama que a abrigue e tronco onde se enlace iracema não vive na alma de um guerreiro nunca sentiu a frescura de seu sorriso imudeceram ambos com os olhos no chão escutando a palpitação dos seios que batiam opressos a virgem falou enfim a alegria voltará logo à alma do guerreiro branco porque iracema quer que ele veja antes da noite a noiva que o espera martim sorriu do ingênuo desejo da filha do pajé vem disse a virgem atravessaram o bosque e desceram ao vale onde morria a falda da colina o arvoredo era basto densa abóboda de folhagem verde negra cobria o ádito agreste reservado aos mistérios do rito bárbaro era de jurema o bosque sagrado em torno corriam os troncos rugosos da árvore de tupã dos galhos pendiam ocultos pela rama escura os vasos do sacrifício lastravam do chão as cinzas de extinto fogo que servira à festa da última lua antes de penetrar o recôndito sítio a virgem que conduzia o guerreiro pela mão hesitou inclinando o ouvido sutil aos suspiros da brisa todos os ligeiros rumores da mata tinham uma voz para a selvagem filha do sertão nada havia porém de suspeito no intenso respiro da floresta iracema fez ao estrangeiro um gesto de espera e silêncio e depois desapareceu no mais sombrio do bosque o sol ainda pairava suspenso no viso da serrania e já noite profunda enchia aquela solidão quando a virgem tornou trazia numa folha gotas de verde e estranho licor vazadas da igaçaba que ela tirara do seio da terra apresentou ao guerreiro a taça agreste bebe martim sentiu perpassar nos olhos o sono da morte porém logo a luz inundou-lhe os seios da alma a força exuberou em seu coração reviveu os dias passados melhor do que os tinha vivido fruiu a realidade de suas mais belas esperanças eilo que volta à terra natal abraça sua velha mãe revê mais lindo e terno o anjo puro dos amores infantis mas porquê mal de volta ao berço da pátria o jovem guerreiro de novo abandona o teto paterno e demanda o sertão já atravessa as florestas já chega aos campos do ipu busca na selva a filha do pajé segue o rastro ligeiro da virgem arisca soltando à brisa com um crébro suspiro o doce nome iracema iracema já alcance e singe-lhe o braço pelo tal esbelto cedendo à meiga pressão a virgem reclinou-se ao peito do guerreiro e ficou ali trêmula e palpitante como a tímida perdiz quando o terno companheiro lhe arrufa com o bico a macia penugem o lábio do guerreiro suspirou mais uma vez o doce nome e soluçou como se chamara outro lábio amante iracema sentiu que sua alma se escapava para embeber-se no ósculo ardente e a fronte reclinara e a flor do sorriso desabrochava já para deixar-se colher súbito a virgem tremeu soltando-se rápida do braço que a singia travou do arco 7 iracema passou entre as árvores silenciosa como uma sombra seu olhar cintilante coava entre as folhas qual frouxos raios de estrelas ela escutava o silêncio profundo da noite e aspirava as auras sutis que aflavam parou uma sombra resvalava entre as ramas e nas folhas crepitava um passo ligeiro se não era o roer de algum inseto a pouco e pouco o tênue rumor foi crescendo e a sombra voltou era um guerreiro de um salto a virgem estava em face dele trêmula de susto e mais de cólera iracema exclamou o guerreiro recuando aiangá turbou sem dúvida o sono de irapuã que o trouxe perdido ao bosque da jurema onde nenhum guerreiro penetra sem a vontade de araquém não foi aiangá mas a lembrança de iracema que turbou o sono do primeiro guerreiro tabajara irapuã desceu de seu ninho de águia para seguir na várzea a garça do rio chegou e iracema fugiu de seus olhos as vozes da taba contaram ao ouvido do chefe que um estrangeiro era vindo a cabana de araquém a virgem estremeceu o guerreiro cravou nela o olhar abrasado o coração aqui no peito de irapuã ficou tigre pulou de raiva veio farejando a presa o estrangeiro está no bosque e iracema o acompanhava quero beber-lhe o sangue todo quando o sangue do guerreiro branco correram nas veias do chefe tabajara talvez o ame a filha de araquém a pupila negra da virgem cintilou na treva e de seu lábio borbulhou como gotas do leite cáustico da euphórbia um sorriso de desprezo nunca iracema daria o seu seio que o espírito de tupã habita só ao guerreiro mais vil dos guerreiros tabajaras torpo é o morcego porque foge da luz e bebe o sangue da vítima adormecida filha de araquém não assanha joaguá o nome de irapuã voa mais longe que o guaná do lago quando sente a chuva além das serras que o guerreiro branco venha e o seio de iracema se abra para o vencedor o guerreiro branco é hóspede de araquém apaz o trouxe aos campos do ipu apaz o guarda quem ofender o estrangeiro ofende o pajé rugiu de sanha o chefe tabajara a raiva de irapuã só ouve agora o grito da vingança o estrangeiro vai morrer a filha de araquém é mais forte que o chefe dos guerreiros disse iracema travando da inúbia ela tem aqui a voz de tupã que chama seu povo mas ela não chamará respondeu o chefe escarnecendo não porque irapuã vai ser punido pela mão de iracema seu primeiro passo é o passo da morte a virgem retraiu de um salto o avanço que tomara e vibrou o arco o chefe cerrou ainda o punho do formidável tacape mas pela primeira vez sentiu que pesava o braço robusto o golpe que devia ferir iracema ainda não alçado já lhe trespassava a ele próprio o coração conheceu quanto o varão forte é pela sua mesma fortaleza mais vencido das grandes paixões a sombra de iracema não esconderá sempre o estrangeiro a vingança de irapuã viu é o guerreiro que se deixa proteger por uma mulher dizendo essas palavras o chefe desapareceu entre as árvores a virgem sempre alerta volveu para o cristão adormecido e velou o resto da noite a seu lado as emoções recentes que agitaram sua alma a abriram ainda mais à doce afeição que iam filtrando nela os olhos do estrangeiro desejava abrigá-lo contra todo o perigo recolhê-lo em si como em um asilo impenetrável acompanhando o pensamento seus braços singiam a cabeça do guerreiro e a apertavam ao seio mas quando passou a alegria de o ver salvo dos perigos da noite entrou a mais viva a inquietação com a lembrança dos novos perigos que iam surgir o amor de iracema é como o vento dos areais mata a flor das árvores suspirou a virgem e afastou-se lentamente a alvorada abriu o dia e os olhos do guerreiro branco a luz da manhã dissipou os sonhos da noite e arrancou de sua alma a lembrança do que sonhara ficou apenas um vago sentir como fica na moita o perfume do carcto que o vento da serra desfolha na madrugada não sabia onde estava a saída do bosque sagrado encontrou iracema a virgem reclinava num tronco áspero do arvoredo tinha os olhos no chão o sangue fugira das faces o coração lhe tremia nos lábios como gota de orvalho nas folhas do bambu não tinha sorrisos nem cores a virgem indiana não tem borbulhas nem rosas a acássia que o sol crestou não tem azul nem estrelas a noite que ilutam os ventos as flores da mata já abriram aos raios do sol as aves já cantaram disse o guerreiro por que só iracema curva a fronte e imudece a filha do pajé estremeceu assim estremece a verde palma quando a haste frágil foi abalada rorejam do espato as lágrimas da chuva e os leques se ciam brandamente o guerreiro calbi vai chegar à taba dos seus irmãos o estrangeiro poderá partir com o sol que vem nascendo iracema quer ver o estrangeiro fora dos campos dos tabajaras então a alegria voltará a seu seio a juruti quando a árvore seca abandona o ninho em que nasceu nunca mais a alegria voltará ao seio de iracema ela vai ficar como o tronco nu sem ramas nem sombras martim amparou o corpo trêmulo da virgem ela reclinou lânguida sobre o peito do guerreiro como o tenro pâmpano da baunilha que enlaça o rijo galho do angico o mancebo murmurou teu hóspede fica virgem dos olhos negros ele fica para ver abrir em tuas faces a flor da alegria e para colher como a abelha o mel de teus lábios iracema soltou-se dos braços do mancebo e olhou com tristeza guerreiro branco iracema é filha do pajé e guarda o segredo da jurema o guerreiro que possuísse a virgem de tupã morreria iracema pois que tu morrias esta palavra foi sopro de tormenta a cabeça do mancebo vergou e pendeu sobre o peito mas logo se ergueu os guerreiros de meu sangue trazem a morte consigo filha dos tabajaras não a temem para si não a poupam para o inimigo mas nunca fora do combate eles deixaram aberto o camucim da virgem na taba de seu hóspede a verdade falou pela boca de iracema o estrangeiro deve abandonar os campos dos tabajaras deve respondeu a virgem como um eco depois sua voz suspirou o mel dos lábios de iracema é como o favo que a abelha fabrica no tronco da guabiroba tem na doçura o veneno a virgem dos olhos azuis e dos cabelos do sol guarda para seu guerreiro na taba dos brancos o mel da sucena martim afastou-se rápido e voltou mas lentamente a palavra tremia em seu lábio o estrangeiro partirá para que o sossego volte ao seio da virgem tu levas a luz dos olhos de iracema e a flor de sua alma reboa longe na selva um clamor estranho os olhos do mancebo alongam-se é o grito de alegria do guerreiro calbi disse a virgem o irmão de iracema anuncia sua boa chegada aos campos dos tabajaras filha de araquém guia teu hóspede a cabana é tempo de partir eles caminharam par a par como dois jovens servos que ao pôr do sol atravessam a capoeira recolhendo ao aprisco de onde lhes traz a brisa um faro suspeito quando passavam entre os juazeiros viram que atravessava além o guerreiro calbi vergando os ombros robustos ao peso da caça iracema caminhou para ele o estrangeiro entrou só na cabana o sono da manhã pousava nos olhos do pajé como névoas de bonança pairam ao rouper do dia sobre as profundas cavernas da montanha martim parou indeciso mas o rumor de seu passo penetrou no ouvido do ancião e abalou o corpo decrépito araquém dorme murmurou o guerreiro devolvendo o passo o velho ficou imóvel o pajé dorme porque já tupã voltou o rosto para a terra e a luz correu aos maus espíritos da treva mas o sono é leve nos olhos de araquém como o fumo do sapé no cocuruto da serra se o estrangeiro veio para o pajé fale seu ouvido escuta o estrangeiro veio para te anunciar que parte o hóspede é o senhor na cabana de araquém todos os caminhos estão abertos para ele tupã o leve à ataba dos seus vieram calbi e iracema calbi voltou disse o guerreiro tabajara traz araquém o melhor de sua caça o guerreiro calbi é um grande caçador de montes e florestas os olhos de seu pai gostam de vê-lo o velho abriu as pálpebras e cerrou as logo filha de araquém escolhe para teu hóspede o presente da volta e prepara o moquim da viagem se o estrangeiro precisa de guia o guerreiro calbi senhor do caminho o acompanhará o sono voltou aos olhos do pajé enquanto calbi pendurava no fumeiro as peças de caça iracema colheu à sua alva rede de algodão com franjas de penas e acomodou a dentro do uru de palha trançada martim esperava na porta da cabana a virgem veio a ele guerreiro que levas o sono de meus olhos leva minha rede também quando nela dormires fale em tua alma os sonhos de iracema tua rede virgem dos tabajaras será minha companheira no deserto venha embora o vento frio da noite ela guardará para o estrangeiro o calor e o perfume do seio de iracema calbi saiu para ir à sua cabana que ainda não tinha visto depois da volta iracema foi preparar o moquim da viagem ficaram sós na cabana o pajé que ressonava e o mancebo com sua tristeza o sol transmontando já começava a declinar para o ocidente quando o irmão de iracema tornou da grande taba o dia vai ficar triste disse calbi a sombra caminha para a noite é tempo de partir a virgem pousou a mão de leve no punho da rede de araquém ele vai murmuraram os lábios trêmulos o pajé levantou-se em pé no meio da cabana e acendeu o cachimbo ele e o mancebo trocaram a fumaça da despedida bem indo seja o hóspede como foi bem vindo à cabana de araquém o velho andou até a porta para soltar ao vento uma espessa baforada de tabaco quando o fumo se dissipou no ar ele murmurou jurupari se esconda para deixar passar o hóspede do pajé araquém voltou à reje e dormiu de novo o mancebo tomou as suas armas mais pesadas que chegando suspendera as varas da cabana e se dispôs a partir adiante seguiu calbi a alguma distância o estrangeiro logo após iracema desceram a colina e entraram na mata sombria o sabiado sertão mavioso cantor da tarde escondido nas moitas expressas da obaia soltava já os prelúdios da suave indéxa a virgem suspirou a tarde é a tristeza do sol os dias de iracema vão ser longas tardes sem manhã até que venha para ela a grande noite o mancebo se voltara seu lábio mudeceu mas os olhos falaram uma lágrima correu pela face guerreira como as umidades que durante os ardores do estio transudam da escarpa dos rochedos calbi avançando sempre sumira-se entre a densa ramagem o seio da filha de araquém arfou como o esto da vaga que se franja de espuma e soluçou mas sua alma negra de tristura teve ainda um pálido reflexo para iluminar a seca flor das faces assim em noite escura vem um fogo farto luzir as brancas areias do tabuleiro estrangeiro toma o último sorriso de iracema e foge a boca do guerreiro pousou na boca mimosa da virgem ficaram ambas assim unidas como dois frutos gêmeos do araçá que saíram do seio da mesma flor a voz de calbi chamou estrangeiro iracema abraçou para não cair o tronco de uma palmeira 10 na cabana silenciosa medita o velho pajé iracema está apoiada no tronco rudo que serve de esteio os grandes olhos negros fitos nos recortes da floresta e rasos de pranto parece estão naqueles olhares longos e trêmulos enfiando e desfiando os aljôfares das lágrimas que rorejam as faces a ará pousada no geral fronteiro alonga para sua formosa senhora os verdes tristes olhos desde que o guerreiro branco pisou a terra dos sabajaras iracema a esqueceu os rosos lábios da virgem não se abriram mais para que ela colhesse entre eles a polpa da fruta ou a papa do milho verde nem a doce mão a afagar uma só vez alisando a penugem dourada da cabeça se repetia o mavioso nome da senhora o sorriso de iracema já não se voltava para ela nem o ouvido parecia escutar a voz da companheira e amiga que dantes tão suave era ao seu coração triste dela a gente tupi a chamava jandaia porque sempre alegre esturgia os campos com seu canto fremente mas agora triste e muda desdenhada de sua senhora não parecia mais a linda jandaia e sim o feio urutal que somente sabe gemer o sol remontou a umbria das serras seus raios douravam apenas o viso das iminências a surdina merencória da tarde que precede o silêncio da noite começava de velar os crebros rumores do campo uma ave noturna talvez iludida com a sombra mais espessa do bosque desatou o estrídolo o velho ergueu a fronte calva foi o canto da enhuma que acordou o ouvido de araquém disse ele admirado a virgem estremecera e já fora da cabana voltou-se para responder à pergunta do pajé é o grito de guerra do guerreiro calbi quando o segundo pio da enhuma ressoou iracema corria na mata como a corça perseguida pelo caçador só respirou chegando à campina que recortava o bosque como um grande lago quem seus olhos primeiro viram martim estava tranquilamente sentado em uma sapopema olhando o que passava ali contra cem guerreiros tabajaras com irapuã à frente formavam arco o bravo calbi os afrontava todos com o olhar cheio de ira e as armas valentes empunhadas na mão robusta o chefe exigira a entrega do estrangeiro e o guia respondera simplesmente matai calbi antes a filha do pajé passara com uma flecha eila diante de martim opondo também seu corpo gentil aos golpes dos guerreiros irapuã soltou o bramido da onça atacada na furna filha do pajé disse calbi em voz baixa conduz o estrangeiro à cabana só araquém pode salvá-lo iracema voltou-se para o guerreiro branco vem ele ficou imóvel se tu não vens disse a virgem iracema morrerá contigo martim ergueu-se mas longe de seguir a virgem caminhou direto a irapuã a sua esplada flamejou no ar os guerreiros de meu sangue chefe jamais recusaram combate se aquele que tu vês não foi o primeiro a provocá-lo é porque seus pais lhe ensinaram a não derramar sangue na terra hospedeira o chefe tabajara rugiu de alegria sua mão poçante brandiu o tacape mas os dois campeões mal tiveram tempo de medir-se com os olhos quando ofendiam o primeiro golpe já calbi e iracema estavam entre eles a filha de araquém de balde rogava o cristão de balde o singia seus braços buscando arrancá-lo ao combate de seu lado calbi em vão provocava irapuã para atrair a si a raiva do chefe a um gesto de irapuã os guerreiros afastaram os dois irmãos o combate prosseguiu de repente o rouco som da inúbia reboou pela mata os filhos da serra estremeceram reconhecendo o estrídulo do búzio guerreiro dos pitiguaras senhores das praias ensombradas de coqueiros o eco vinha da grande taba que o inimigo talvez assaltava já os guerreiros precipitaram levando por diante o chefe com o estrangeiro só ficou a filha de araquém fim da sessão 2 gravado por rogério maciel sessão 3 de iracema esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por rogério maciel iracema de josé de alencar 11 os guerreiros sabajaras acorridos à taba esperavam o inimigo diante da caissara não vindo eles saíram a buscá-lo bateram as matas em torno e percorreram os campos nem vestígios encontraram da passagem dos pitiguaras mas o conhecido frêmito do búzio das praias tinha ressoado ao ouvido dos guerreiros da montanha não havia a duvidar suspeitou irapuã que fosse um ardil da filha de araquém para salvar o estrangeiro e caminhou direito à cabana do pajé como trota o guará pela orla da mata quando vai seguindo o rastro da presa escápula assim estugava o passo o sanhudo guerreiro araquém viu entrar em sua cabana o grande chefe da nação tabajara e não se moveu sentado na rede com as pernas cruzadas escutava iracema a virgem referiu os sucessos da tarde avistando a figura sinistra de irapuã saltou sobre o arco e uniu-se ao flanco do jovem guerreiro branco martim a afastou docemente de si e promoveu o passo a proteção de que o cercava a ele guerreiro a virgem tabajara o desgostava araquém a vingança dos tabajaras espera o guerreiro branco irapuã veio buscá-lo o hóspede é amigo de tupã quem ofender o estrangeiro ouvirá rugir o trovão o estrangeiro foi quem ofendeu a tupã roubando a sua virgem que guarda os sonhos da jurema tua boca mente como o ronco da jiboia exclamou iracema martim disse irapuã é vil e indigno de ser chefe de guerreiros valentes o pajé falou grave e lento se a virgem abandonou ao guerreiro branco a flor de seu corpo ela morrerá mas o hóspede de tupã é sagrado ninguém lhe tocará todos o servirão irapuã bramil o grito rouco troou nas arcas do peito como o frêmito da sucurina profundeza do rio a raiva de irapuã não pode mais ouvir-te velho pajé cai a ela sobre ti se ousa subtrair o estrangeiro a vingança dos tabajaras o velho andira irmão do pajé entrou na cabana trazia no punho o terrível tacape e nos olhos uma raiva ainda mais terrível o morcego vem te chupar o sangue se é que tem sangue e não mel nas veias tu que ameaças em sua cabana o velho pajé araquém afastou o irmão paz e silêncio andira o pajé desenvolvera a alta e magra estatura como a caninana assanhada que se enrista sobre a cauda para afrontar a vítima em face as rugas afundaram e repuxando as peles engelhadas esbugalharam os dentes alvos e afilados ousa um passo mais e as iras de tupã te esmagarão sob o peso desta mão seca e mirrada neste momento tupã não é contigo replicou o chefe o pajé riu e o seu riso sinistro reboou pelo espaço como o regogo da ariranha ouve seu trovão e treme em teu seio guerreiro como a terra em sua profundeza araquém proferindo essa palavra terrível avançou até o meio da cabana ali ergueu a grande pedra e calcou o pé com força no chão súbito abriu-se a terra do antro profundo saiu um medonho gemido que parecia arrancado das entranhas do rochedo irapuã não tremeu nem enfiou de susto mas sentiu turvar se a luz nos olhos e a voz nos lábios o senhor do trovão é por ti o senhor da guerra será por irapuã o torvo guerreiro deixou a cabana em pouco seu grande vulto mergulhou nas sombras do crepúsculo o pajé e seu irmão travaram a prática na porta da cabana martim ainda surpreso do que vira não tirava os olhos da funda cava que a planta do velho pajé abrira no chão da cabana um surdo rumor como o eco das ondas quebrando nas praias ruidava ali o guerreiro cristão cismava ele não podia crer que o deus dos tabajaras desse ao seu sacerdote tamanho poder araquém percebendo que passava na alma do estrangeiro acendeu o cachimbo e travou do maracá é tempo de aplacar as iras de tupã e calar a voz do trovão disse e partiu da cabana iracema chegou-se então do mancebo levava os lábios em riso os olhos em júbilo o coração de iracema está como o abati na água do rio ninguém fará mal ao guerreiro branco na cabana de araquém arreda-te do inimigo virgem dos tabajaras respondeu o estrangeiro com aspereza de voz voltando brusco para o lado oposto furtou o semblante aos olhos ternos e queixosos da virgem que fez iracema para que o guerreiro branco desvia os seus olhos dela como se for o verme da terra as falas da virgem ressoaram docemente no coração de martim assim ressoam os murmuros da aragem nas frondes da palmeira o mancebo sentiu raiva de si e pena dela não ouves tu virgem formosa exclamou ele apontando para o antro fremente é a voz de tupã teu deus falou pela boca do pajé se a virgem de tupã abandonar ao estrangeiro a flor de seu corpo ele morrerá iracema pendeu a fronte abatida não é a voz de tupã que ouve teu coração guerreiro de longes terras é o canto da virgem branca que te chama o rumor estranho que saía das profundezas da terra apagou se de repente fez-se na cabana tão grande silêncio que ouvia-se pulsar o sangue na artéria do guerreiro e tremer o suspiro no lábio da virgem doze o dia enegreceu era noite já o pajé tornara a cabana sopesando de novo a grossa laje fechou com ela a boca do antro caubi chegara também da grande taba onde com seus irmãos guerreiros se recolhera depois que bateram a floresta em busca do inimigo pitiguara no meio da cabana entre as redes armadas em quadro estendeu iracema a esteira da carnaúba e sobre ela serviu os restos da caça e a provisão de vinhos da última lua só o guerreiro tabajar achou sabor na ceia porque o fel do coração que a tristeza espreme não amargava seu lábio o pajé bebia no cachimbo o fumo sagrado de tupã que lhe enchia as arcas do peito o estrangeiro respirava a ara às golfadas para refrescar-lhe o sangue efervescente a virgem destilava sua alma como o mel de um favo nos crebros soluços que lhe estalavam entre os lábios trêmulos já partiu caubi para a grande taba o pajé traga as baforadas do fumo que prepara o mistério do sagrado rito levanta-se no ressono da noite um grito vibrante que remonta ao céu martim ergue a fronte e inclina o ouvido outro clamor semelhante ressoa o guerreiro murmura que o ouça a virgem e só ela escutou iracema cantar a gaivota iracema escutou o grito de uma ave que ela não conhece é a ati ati a garça do mar e tu és a virgem da serra que nunca desceu às alvas praias onde arrebentam as vagas as praias são dos pitiguaras senhores das palmeiras os guerreiros da grande nação que habitava as bordas do mar se chamavam a si mesmo pitiguaras senhores dos vales mas os tabajaras seus inimigos por escárnio os apelidavam potiguaras comedores de camarão iracema não quis ofender o guerreiro branco por isso falando dos pitiguaras não lhes recusou o nome guerreiro que eles haviam tomado para si o estrangeiro reteve por um instante a palavra no seu lábio prudente enquanto refletia o canto da gaivota é o grito de guerra do valente poti amigo de teu hóspede a virgem estremeceu por seus irmãos a fama do bravo poti irmão de jacauna subiu das ribeiras do mar às alturas da serra rara é a cabana onde já não rugiu contra ele o grito de vingança porque em quase todas o golpe de seu vale do tacape deitou um guerreiro tabajar em seu camucim iracema cuidou que poti vinha à frente de seus guerreiros para livrar o amigo era ele sem dúvida que fizera retroar o buzio das praias no momento do combate foi-o com um tom misturado de doçura e tristeza que replicou o estrangeiro está salvo os irmãos de iracema vão morrer porque ela não falará sai essa tristeza de tua alma o estrangeiro partindo-se de teus campos virgem tabajara não deixará neles rastro de sangue como o tigre esfaimado iracema tomou a mão do guerreiro branco e beijou-a teu sorriso continua ele apagou a lembrança do mal que eles me querem martim ergueu-se e marchou para a porta aonde vai o guerreiro branco adiante de poti o hóspede de araquém não pode sair desta cabana porque os guerreiros de irapuã o matarão um guerreiro só deve proteção a deus e as suas armas não carece que o defendam os velhos e as mulheres não vale um guerreiro só contra mil guerreiros valente e forte é o tamanduá que morde os gatos selvagens por serem muitos e o acabam tuas armas só chegam até onde mede a sombra de teu corpo as armas deles voam alto e direito como anagê todo guerreiro tem seu dia não queres tu que morra iracema e queres que ela te deixe morrer martim ficou perplexo iracema irá ao encontro do chefe pitiguara e trará a seu hóspede as falas do guerreiro amigo o pagé saiu enfim de sua contemplação o maracá rugiu lhe na destra tiniram os guizos com o passo hirto e lento chamou ele a filha de parte se os guerreiros de irapuã vierem contra a cabana levanta a pedra e esconde o estrangeiro no seio da terra o hóspede não deve ficar só espera que volte iracema ainda não cantou a enuma tornou a sentar-se na rede o velho a virgem partiu cerrando a porta da cabana 13 avança filha de araquim nas trevas para e escuta o grito da gaivota terceira vez ressoa ao seu ouvido ela vai direito ao lugar onde partiu chega à borda de um tanque seu olhar investiga a escuridão e nada vê do que busca a voz maviosa débil como sussurro de colibri ressoa no silêncio guerreiro puti teu irmão branco te chama pela boca de iracema só o eco respondeu-lhe a filha de teus inimigos vem a ti porque o estrangeiro te ama e ela ama o estrangeiro a lisa face do lago fendeu-se e um vulto se mostra que nada para a margem e surge fora foi martim que te mandou pois tu sabes o nome de puti seu irmão na guerra fala chefe pitiguara o guerreiro branco espera torna a ele e diz que puti é chegado para o salvar ele sabe e mandou-me a ti para ouvir as falas de puti sairão de sua boca para o ouvido de seu irmão branco espere então que araquém parta e a cabana fique deserta eu te guiarei à presença do estrangeiro nunca filha dos tabajaras um guerreiro pitiguara passou a soleira da cabana inimiga se não foi como vencedor conduz aqui o guerreiro do mar a vingança de irapuã fareja em roda da cabana de araquém trouxe o irmão do estrangeiro bastante guerreiros pitiguaras para o defender e salvar poti refletiu conta virgem das serras o que sucedeu em teus campos depois que a eles chegou o guerreiro do mar iracema referiu como a cólera de irapuã se havia assanhado contra o estrangeiro até que a voz de tupã chamado pelo pajé tinha apaziguado seu furor a raiva de irapuã é como a andira foge da luz e voa nas trevas a mão de poti cerrou súbito os lábios da virgem sua fala parecia um sopro suspende a voz e o respiro virgem das florestas o ouvido inimigo escuta na sombra as folhas crepitavam de manso como se por elas passasse a fragueira nambu um rumor partido da orla da mata vinha discorrendo pelo vale o valente poti resvalando pela relva como o ligeiro camarão de que ele tomara o nome e a viveza desapareceu no lago profundo a água não soltou um murmúrio e cerrou sobre ele sua límpida onda iracema voltou à cabana em meio do caminho perceberam seus olhos as sombras de muitos guerreiros que rojavam pelo chão como a entanha araquém vendo-a entrar partiu a virgem tabajara contou a martim o que ouvira de poti o guerreiro cristão ergueu-se de um ímpeto para correr em defesa de seu irmão pitiguara singiu-lhe o colo iracema com os lindos braços o chefe não carece de ti ele é filho das águas as águas o protegem mais tarde um estrangeiro ouvirá em seus ouvidos as falas amigas iracema é tempo que teu hóspede deixa a cabana do pajé e os campos dos tabajaras ele não tem medo dos guerreiros de irapuã tem medo dos olhos da virgem de tupã eles fugirão de ti fuja deles do estrangeiro como o itibó da estrela da manhã martim promoveu o passo vai guerreiro ingrato vai matar teu irmão primeiro depois a ti iracema te seguirá até os campos alegres aonde vão as sombras dos que morrem matar meu irmão dizes tu virgem cruel teu rastro guiará o inimigo aonde ele se oculta o cristão estacou em meio da cabana e ali permaneceu mudo e quedo iracema receosa de fitá lo tinha os olhos na sombra do guerreiro que a chama projetava na vetusta parede da cabana o cão felpudo deitado no borralho deu sinal de que se aproximava gente amiga a porta entretecida dos talos da carnaúba foi aberta por fora calbi entrou o caoim perturbou o espírito dos guerreiros eles vêm contra o estrangeiro a virgem ergueu-se de um ímpeto levanta a pedra que fecha a garganta de tupã para que ela esconda o estrangeiro o guerreiro tabajara sopesando a laje enorme emborcou a no chão filho de araquém deita na porta da cabana e mais nunca te levantes da terra se um guerreiro passar por cima de teu corpo calbi obedeceu a virgem cerrou a porta decorreu o breve trato ressoa perto o estrupido dos guerreiros travam-se as vozes iradas de irapuã e calbi eles vêm mas tupã salvará seu hóspede nesse instante como se o deus do trovão ouvisse as palavras de sua virgem o antro mudo em princípio retroou o surdamente ouve é a voz de tupã iracema serra a mão do guerreiro e o leva à borda do antro somem-se ambos nas entranhas da terra os guerreiros tabajaras excitados com as copiosas libações do espumante caoim se inflamam à voz de irapuã que tantas vezes os guiou ao combate quantas à vitória aplaca o vinho a sede do corpo mas acende outra sede maior na alma feroz rugem vingança contra um estrangeiro audaz que afrontando suas armas ofende o deus de seus pais e o chefe da guerra o primeiro varão tabajara lá tripudiam de furor e arremetem pelas sombras a luz vermelha do biratã que brilha ao longe os guia à cabana de araquém de espaço em espaço erguem-se do chão os que primeiro vieram para vigiar o inimigo o pajé está na floresta murmuram eles e o estrangeiro pergunta irapuã na cabana com iracema o grande chefe lança terrível salto já é chegado à porta da cabana e com ele seus valentes guerreiros o vulto de calbi enche o vão da porta suas armas guardam diante dele o espaço de um bote do maracajá visguerreiros são aqueles que atacam em bando como os caetitus o jaguar senhor da floresta e o anagê senhor das nuvens combatem só o inimigo morda o pó a boca torpe que levanta a voz contra o mais valente guerreiro dos guerreiros tabajaras proferidas essas palavras ergue o braço de irapuã o rígido tacape mas estaca no ar as entranhas da terra outra vez rugem como rugiram quando araquém acordou a voz tremenda de tupã levantam os guerreiros medonho alarido e cercando seu chefe o arrebatam ao funesto lugar e à cólera de tupã contra eles concitado calbi estende-se de novo na soleira da porta seus olhos adormecem mas seu ouvido vela no sono a voz de tupã imudeceu iracema e o cristão perdidos nas entranhas da terra descem à gruta profunda súbito uma voz que vinha arreboando pela crasta encheu seus ouvidos o guerreiro do mar escuta a fala de seu irmão é poti o amigo de teu hóspede disse o cristão para a virgem iracema estremeceu ele fala pela boca de tupã martim respondeu enfim ao pitiguara as falas de poti entram na alma de seu irmão nenhum outro ouvido escuta os da virgem que duas vezes em um sol defendeu a vida de teu irmão a mulher é fraca o tabajara traidor e o irmão de jacaúna prudente iracema suspirou e pousou a cabeça no peito do mancebo senhor de iracema cerra seus ouvidos para que ela não ouça martim repeliu docemente a gentil fronte fale o chefe pitiguara só o escutam ouvidos amigos e fiéis tu ordenas poti fala antes que o sol se levante na serra o guerreiro do mar deve partir para as margens do ninho das garças a estrela morta o guiará às alvas praias nenhum tabajara seguirá porque a inúbia dos pitiguaras rugirá da banda da serra quantos guerreiros pitiguaras acompanham seu chefe valente nenhum poti veio só com suas armas quando os espíritos maus das florestas separaram o guerreiro do mar de seu irmão poti veio em seguimento do rastro seu coração não deixou que voltasse para chamar os guerreiros de sua taba mas expediu seu cão fiel ao grande jacaúna o chefe pitiguara está só não deve rugir a inúbia que chamará contra si todos os guerreiros tabajaras é preciso para salvar o irmão branco poti zombará de irapuã como zombou quando combatiam cem contra ti a filha do pajé que ouvira calada debruçou-se ao ouvido do cristão iracema quer te salvar e a teu irmão ela tem seu pensamento o chefe pitiguara é valente e audaz irapuã é manhoso e traiçoeiro como a acauã antes que chegues à floresta cairás e teu irmão da outra banda cairá contigo que fará a virgem tabajara para salvar o estrangeiro e seu irmão perguntou martim mais um sol e outro e a lua das flores vai nascer é o tempo da festa em que os guerreiros tabajaras passam a noite no bosque sagrado e recebem do pajé os sonhos alegres quando estiverem todos adormecidos o guerreiro branco deixará os campos do ipu e os olhos de iracema mas não sua alma martim estreitou a virgem ao seio mas logo a repeliu o toque de seu corpo doce como a açucena da mata e quente como o ninho do beija-flor espinhou seu coração porque ele recordou as palavras terríveis do pajé a voz do cristão transmitiu a poti o pensamento de iracema o chefe pitiguara prudente como tamanduá pensou e respondeu a sabedoria falou pela boca da virgem tabajara poti espera o nascimento da lua fim da sessão 3 gravado por rogério maciel sessão 4 de iracema esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por rogério maciel iracema de josé de alencar x nasceu o dia e expirou já brilha na cabana de araquém o fogo companheiro da noite correm lentas e silenciosas no azul do céu as estrelas filhas da lua que esperam a volta de sua mãe ausente martim se embala docemente e como a alva rede que vai e vem sua vontade oscila de um a outro pensamento lá o espera a virgem loura dos castos afetos aqui lhe sorri a virgem morena dos ardentes amores iracema recosta se langue ao punho da rede seus olhos negros e fúlgidos ternos olhos de sabiá buscam o estrangeiro e lhe entram na alma o cristão sorri a virgem palpita como o saí fascinado pela serpente vai declinando o lascivo tale que se prostra sobre o peito do guerreiro já o estrangeiro aprime ao seio e o lábio ávido busca o lábio que o espera para celebrar nesse hádito d'alma o imeneu do amor no recanto escuro o velho pajé imerso em sua contemplação e alheio ás coisas deste mundo soltou um gemido doloroso pressentir o coração o que não viram os olhos ou foi algum funesto presságio para a raça de seus filhos que assim ecoou na alma de araquém ninguém o soube o cristão repeliu do seio a virgem indiana ele não deixará o rastro da desgraça na cabana hospedeira cerra os olhos para não ver e enche sua alma com o nome e a veneração do seu deus cristo cristo a serenidade volta ao seio do guerreiro branco mas todas as vezes que seu olhar pousa sobre a virgem tabajara ele sente correr-lhe pelas veias uma centelha de ardente chama assim quando a criança imprudente revolve o brasido de intenso fogo saltam as faúlhas inflamadas que lhe queimam o corpo fecha os olhos do cristão mas na sombra de seu pensamento surge a imagem da virgem talvez mais bela em balde chama ele o sono as pálpebras fatigadas elas se abrem malgrado seu desce-lhe do céu ao atribular do pensamento uma inspiração virgem formosa do sertão esta é a última noite que teu hóspede dorme na cabana de araquém onde nunca viera para teu bem e seu faze que seu sono seja alegre e feliz manda iracema te obedece que pode ela para a tua alegria o cristão falou submisso para que não o ouvisse o velho pajé a virgem de tupã guarda os sonhos da jurema que são doces e saborosos um triste sorriso pungiu os lábios de iracema o estrangeiro vai viver para sempre à cintura da virgem branca nunca mais seus olhos verão a filha de araquém e ele quer que o sono já feche suas pálpebras e o sonho o leve à terra de seus irmãos o sonho é o descanso do guerreiro disse martim e o sonho a alegria d'alma o estrangeiro não quer levar consigo a tristeza da terra hospedeira nem deixá-la no coração de iracema a virgem ficou imóvel vai e torna com o vinho de tupã quando iracema foi de volta já o pajé não estava na cabana tirou a virgem do seio o vaso que ali trazia oculto sob a carioba de algodão entretecida de penas martim lhe o arrebatou das mãos e libou as poucas gotas do verde e amargo licor não tardou que a rede recebesse seu corpo desfalecido agora podia viver com iracema e colher em seus lábios o beijo que ali viçava entre sorrisos como o fruto na corola da flor podia amá-la e sugar desse amor o mel e o perfume sem deixar veneno no seio da virgem o gozo era vida pois o sentia mais vivo e intenso o mal era sonho e ilusão que da virgem ele não possuía mais que a imagem iracema se afastara opressa e suspirosa abriram-se os braços do guerreiro e seus lábios o nome da virgem ressoou docemente a juruti que devaga pela floresta ouve o terno arrulho do companheiro bate as asas e voa para aconchegar-se ao tepe do ninho assim a virgem do sertão aninhou-se nos braços do guerreiro quando veio a manhã ainda achou iracema ali debruçada qual borboleta que dormiu no seio do formoso cacto em seu lindo semblante acendia o pejo vivos rubores e como entre os arrebóis da manhã senti-lo o primeiro raio do sol em suas faces incendiadas rotilava o primeiro sorriso da esposa a aurora de fruído amor martim vendo a virgem unida ao seu coração cuidou que o sonho continuava cerrou os olhos para torná-los a abrir a pocema dos guerreiros truando pelo vale o arrancou ao doce engano sentiu que já não sonhava mas vivia sua mão cruel abafou nos lábios da virgem o beijo que ali se espanejava os beijos de iracema são doces no sonho o guerreiro branco encheu dele sua alma na vida os lábios da virgem de tupã amargam e doem como o espinho da jurema a filha de araquém escondeu no coração a sua alegria ficou tímida e inquieta como a ave que pressente a borrasca no horizonte afastou-se rápida e partiu as águas do rio depuraram o corpo casto da recente esposa a jandaia não tornou a cabana tupã já não tinha sua virgem na terra dos tabajaras o alvo disco da lua surgiu no horizonte a luz brilhante do sol empalidece a virgem do céu como o amor do guerreiro desmaia a face da esposa já si mãe nossa exclamaram os guerreiros tabajaras e brandindo os arcos lançaram ao céu com a chuva das flechas o canto da lua nova veio no céu a mãe dos guerreiros já volta o rosto para ver seus filhos ela traz as águas que enchem os rios e a polpa do caju já veio a esposa do sol já sorria as virgens da terra filhas suas a doce luz acende o amor no coração dos guerreiros e fecunda o seio da jovem mãe cai a tarde folgam as mulheres e os meninos na vasta ocara os mancebos que ainda não ganharam nome de guerra por algum feito brilhante discorrem no vale os guerreiros seguem irapuã ao bosque sagrado onde os espera o pajé e sua filha para o mistério da jurema iracema já acendeu os fogos da alegria araquém está imóvel e estático no seio de uma nuvem de fumo cada guerreiro que chega depõe a seus pés uma oferenda a tupã traz um a suculenta caça outro a farinha d'água aquele o saboroso piracém da traíra o velho pajé para quem são estas dádivas as recebe com desdém quando foram todos sentados em torno do grande fogo o ministro de tupã ordena o silêncio com um gesto e três vezes clamando o nome terrível enche-se do deus que o habita tupã 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 três vezes o eco ao longe repercutiu vem iracema com a igaçaba cheia do verde licor araquém decreta os sonhos a cada guerreiro e distribui o vinho da jurema que transporta ao céu o valente tabajar este grande caçador sonha que os veados e as pacas correm adiante de suas flechas para se fatigado por fim de ferir cava na terra o bucã e aça tamanha quantidade de caça que mil guerreiros em um ano não acabaram outro fogoso em amores sonha que as mais belas virgens dos tabajaras deixam a cabana de seus pais e o seguem cativas de seu querer nunca a rede de chefe algum embalou mais voluptuosas carícias que ele as frui naquele êxtase o herói sonha tremendas lutas e horríveis combates de que sai vencedor cheio de glória e fama o velho renasce na prole numerosa e como o seco tronco donde rebenta nova e robusta sebe cobre-se ainda de flores todos sentem a felicidade tão viva e contínua que no espaço da noite cuidam viver muitas luas as bocas murmuram o gesto fala e o pajé que tudo escuta e vê colhe o segredo das almas desnudas iracema depois que ofereceu aos guerreiros o licor de tupã saiu do bosque não permitiu o rito que ela assistisse ao sono dos guerreiros e ouvisse falar os sonhos foi dali direito à cabana onde esperava martim toma tuas armas guerreiro branco é tempo de partir leva-me aonde está poti meu irmão a virgem caminhou para o vale o cristão a seguiu chegaram à falda do rochedo que ia morrer à beira do tanque em um maciço de verdura chama teu irmão martim soltou o grito da gaivota a pedra que fechava a entrada da gruta caiu e o vulto do guerreiro poti apareceu na sombra os dois irmãos encostaram a fronte na fronte e o peito no peito para exprimir que não tinham ambos mais que uma cabeça e um coração poti está contente porque vê seu irmão que o mau espírito da floresta arrebatou de seus olhos feliz é o guerreiro que tem ao flanco um amigo como o bravo poti todos os guerreiros o invejarão iracema suspirou pensando que a afeição do pitiguara bastava à felicidade do estrangeiro os guerreiros sabajaras dormem a filha de araquém vai guiar os estrangeiros a virgem seguiu adiante os dois guerreiros após quando tinham andado o espaço que transpõe a garça de um voo o chefe pitiguara tornou-se inquieto e murmurou ao ouvido do cristão manda a filha do pajé que volte à cabana de seu pai ela demora a marcha dos guerreiros martim entristeceu mas a voz da prudência e da amizade penetrou em seu coração avançou para iracema e tirou do seio uma voz doce para acalentar a saudade da virgem mais afunda a raiz da planta na terra mais custa arrancá-la cada passo de iracema no caminho da partida é uma raiz que lança no coração de seu hóspede iracema quer te acompanhar até onde acabam os campos dos sabajaras para voltar com o sossego em seu peito martim não respondeu continuaram a caminhar e com eles caminhava à noite as estrelas desmaiaram e a frescura da alvorada alegrou a floresta as roupas da manhã alvas como o algodão apareceram no céu poti olhou a mata e parou martim compreendeu e disse a iracema teu hóspede já não pisa os campos dos tabajaras é o instante de separar-te dele xvi iracema pousou a mão no peito do guerreiro branco a filha dos tabajaras já deixou os campos de seus pais agora pode falar que guardas tu em teu seio virgem formosa do sertão ela pôs os olhos cheios no cristão iracema não pode mais separar-se do estrangeiro assim é preciso filha de araquém torna a cabana de teu velho pai que te espera araquém já não tem filha martim tornou com um gesto rudo e severo um guerreiro da minha raça jamais deixou a cabana do hóspede viúva de sua alegria araquém abraçará sua filha para não amaldiçoar o estrangeiro ingrato a virgem pendeu a fronte velando-se com as longas tranças negras que se espargiam pelo colo cruzando ao grêmio os lindos braços recolheu em seu pudor assim honrose o cacto que já desabrochou em formosa flor cerra em botão o seio perfumado tua escrava te acompanhará guerreiro branco porque teu sangue dorme em seu seio martim estremeceu os maus espíritos da noite turbaram o espírito de iracema o guerreiro branco sonhava quando tupã abandonou sua virgem porque ela traiu o segredo da jurema o cristão escondeu as faces à luz deus clamou seu lábio trêmulo permaneceram ambos mudos e quedos afinal disse poti os guerreiros tabajaras despertam o coração da virgem como o do estrangeiro ficou surdo à voz da prudência o sol levantou-se no horizonte e seu olhar majestoso desceu dos montes à floresta poti de pé como um tronco decepado esperou que seu irmão quisesse partir foi iracema quem primeiro falou vem enquanto não pisares as praias dos pitiguaras tua vida corre perigo martim seguiu silenciosa virgem que fugia entre as árvores como a selvagem cutia a tristeza lhe roía o coração mas a onda de perfumes que deixava na brisa a passagem da formosa tabajara assolava o amor no seio do guerreiro seu passo era tarde o peito lhe ofegava poti cismava em sua cabeça de mancebo morava o espírito de um abaeté o chefe pitiguara pensava que o amor é como o caoim o qual bebido com moderação fortalece o guerreiro e tomado em excesso abate a coragem do herói ele sabia quanto veloz era o pé do tabajara e esperava o momento de morrer defendendo o amigo quando as sombras da tarde entristeciam o dia o cristão parou no meio da mata poti acendeu o fogo da hospitalidade a virgem desdobrou a alva rede de algodão franjada de penas de tucano e suspendeu-a aos ramos da árvore esposa de iracema tua rede te espera a filha de araquém foi sentar-se longe na raiz de uma árvore como a serva solitária que o ingrato companheiro afugentou do aprisco o guerreiro pitiguara desapareceu na espessura da folhagem martim ficou mudo e triste semelhante ao tronco da árvore a que o vento arrancou o lindo cipó que o entrelaçava a brisa perpassando levou um murmúrio iracema era o balido do companheiro a serva arrufando se ganhou o doce aprisco a floresta destilava suave fragrância e exalava harmoniosos arpejos os suspiros do coração se difundiram nos múrmures do deserto foi a festa do amor e o canto do imeneu já a luz da manhã coou na selva densa a voz grave e sonora de puti repercutiu no sussurro da mata o povo tabajara caminha na floresta iracema arrancou-se dos braços que a singiam e mais do lábio que a tinha cativa saltando da rede como a rápidas abelê travou das armas do esposo e levou-o através da mata de espaço a espaço o prudente puti escutava as entranhas da terra sua cabeça movia-se pesada de um a outro lado como a nuvem que se balança no cocuruto do rochedo aos vários lufos da próxima borrasca o que escuta o ouvido do guerreiro puti escuta o passo veloz do povo tabajara ele vem como o tapir rompendo a floresta o guerreiro pitiguara é a ema que voa sobre a terra nós o seguiremos como suas asas disse iracema o chefe sacudiu de novo a fronte enquanto o guerreiro do mar dormia o inimigo correu os que primeiro partiram já avançam além como as pontas do arco a vergonha mordeu o coração de martim fuja o chefe puti salva iracema só deve morrer o guerreiro mal que não escutou a voz de seu irmão e o pedido de sua esposa martim arrepiou o passo a alma do guerreiro branco não escutou sua boca poti e seu irmão só tem uma vida o lábio de iracema não falou sorriu dezoito treme a selva com o estrupido da carreira do povo tabajara o grande irapuã primeiro assoma entre as árvores seu olhar rúbido viu o guerreiro branco entre nuvens de sangue o grito rouco do tigre rompe de seu peito cavernoso o chefe tabajara e seu povo vão se precipitar sobre os fugitivos como a vaga encapelada que arrebenta no mocoribe eis late o cão selvagem poti solta o grito da alegria o cão de poti guia os guerreiros de sua taba em socorro teu o rouco buzio dos pitiguaras estruge pela floresta o grande jacaúna senhor das praias do mar chegava do rio das garças com seus melhores guerreiros os pitiguaras recebem o primeiro ímpeto do inimigo nas pontas eriçadas de suas flechas que eles despedem do arco aos molhos como o cuandu os espinhos do seu corpo logo após soa a pocema estreita seu espaço e a luta se trava face a face jacaúna atacou irapuã prossegue o horrível combate que bastara dez bravos e não esgotou ainda a força dos grandes chefes quando os dois tacapes se encontram a batalha toda estremece como um só guerreiro até as entranhas o irmão de iracema veio direito ao estrangeiro que arrancara a filha de araquém a cabana hospedeira o faro da vingança o guia a vista da irmã assanha a raiva em seu peito o guerreiro calbi assalta com furor o inimigo iracema unida ao flanco de seu guerreiro esposo viu de longe calbi e falou assim senhor de iracema ouve o rogo de tua escrava não derrama o sangue do filho de araquém se o guerreiro calbi tem de morrer morra ele por esta mão não pela tua martim pôs no rosto da virgem olhos de horror iracema matará seu irmão iracema antes quer que o sangue de calbi tinge a sua mão que a tua porque os olhos de iracema veem a ti e a ela não travam a luta os guerreiros calbi combate com furor o cristão defende-se apenas mas a seta embebida no arco da esposa guarda a vida do guerreiro contra os botes do inimigo potija prostrou o velho andira e quantos guerreiros topou na luta seu vale do tacape martim lhe abandona o filho de araquém e corre sobre irapuã jacaúna é um grande chefe seu colar de guerra dá três voltas ao peito o tabajara pertence ao guerreiro branco a vingança é a honra do guerreiro e jacaúna ama o amigo de poti o grande chefe pitiguara levou além o formidável tacape o combate reniu-se entre irapuã e martim a espada do cristão batendo na clava do selvagem fez-se em pedaços o chefe tabajara avançou contra o peito inerme do adversário iracema silvou como a boicininga e se arremessou ante a fúria do guerreiro tabajara a arma rígida tremeu na destra poçante e o braço caiu desfalecido soava poçema da vitória os guerreiros pitiguaras conduzidos por jacaúna e poti varriam a floresta os tabajaras fugindo arrebataram seu chefe ao ódio da filha de araquém que o podia abater como a jandaia abate o prócero coqueiro roendo-lhe o cerne os olhos de iracema estendidos pela floresta viram o chão juncado de cadáveres e seus irmãos e longe o bando dos guerreiros tabajaras que fugia em nuvem negra de pó aquele sangue que enrubecia a terra era o mesmo sangue brioso que lhe ardia nas faces de vergonha o pranto orvalhou seu lindo semblante martim afastou-se para não envergonhar a tristeza de iracema deixou que sua dor nua se banhasse nas lágrimas poti voltou de perseguir o inimigo seus olhos se encheram de alegria vendo salvo o guerreiro branco o cão fiel o seguia de perto lambendo ainda nos pelos do focinho a marugem do sangue tabajara de que se fartara o senhor o acariciava satisfeito de sua coragem e dedicação fora ele quem salvara martim ali trazendo com tanta diligência os guerreiros de jacaúna os maus espíritos da floresta podem separar outra vez o guerreiro branco de seu irmão pitiguara o cão te seguirá daqui em diante para que mesmo de longe poti acuda a teu chamado mas o cão é teu companheiro e amigo fiel mais amigo e companheiro será de poti servindo a seu irmão que a ele tu o chamarás japi e ele será o pé ligeiro com que de longe corramos um para o outro jacaúna deu o sinal da partida os guerreiros pitiguaras caminharam para as margens alegres do rio onde bebem as garças ali se erguia a grande tábua dos senhores das várzeas o sol deitou-se e de novo se levantou no céu os guerreiros chegaram onde a serra quebrava para o sertão já tinham passado aquela parte da montanha que por ser despida de arvoredo e tosqueada como a capivara a gente de tupã chamava ibiapina poti levou o cristão aonde crescia um frondoso jatobá que afrontava as árvores do mais alto píncaro da serrania e quando batido pela rajada parecia varrer o céu com a imensa copa neste lugar nasceu teu irmão disse o pitiguara martim estreitou o peito ao tronco enorme jatobá que viste nascer meu irmão poti o estrangeiro te abraça o raio te decepe a árvore do guerreiro poti quando seu irmão o abandonar depois o chefe assim falou ainda jacaúna não era um guerreiro jatobá o maior chefe conduzia os pitiguaras à vitória logo que as grandes águas correram ele caminhou para a serra aqui chegando mandou levantar a taba para estar perto do inimigo e vencê-lo mais vezes a mesma lua que o viu chegar alumiou a rede onde saí sua esposa lhe deu mais um guerreiro de seu sangue o luar passava por entre as folhas do jatobá e o sorriso pelos lábios do varão poçante que tomara seu nome e robustez iracema aproximou-se a rola que marisca na areia se afasta se o companheiro a deja inquieta de ramo em ramo e a arrulha para que lhe responda o ausente amigo assim a filha das florestas errara pela encosta modulando o singelo canto mavioso martim a recebeu com a alma no semblante e levando a esposa do lado do coração e o amigo do lado da força voltou ao rancho dos pitiguaras Fim da sessão 4 Gravado por Rogério Maciel Seção 5 de Iracema Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Iracema de José de Alencar 20 A lua cresceu Tressóis havia que Martim e Iracema estavam nas terras dos pitiguaras Senhores das margens do Camusim e Acaraú Os estrangeiros tinham sua rede na vasta cabana do grande Jacaúna O valente chefe guardou para si a alegria de hospedar o guerreiro branco Potia abandonou sua taba para acompanhar seu irmão de guerra na cabana de seu irmão de sangue E gozar dos instantes que sobejavam do amor de Iracema para a amizade no coração do guerreiro do mar A sombra já se retirou da face da terra E Martim viu que ela não se retirara ainda da face da esposa Desde o dia do combate A tristeza mora na alma de Iracema A alegria para a esposa só vem de ti Quando teus olhos a deixam As lágrimas enchem os seus Por que chora, filha dos tabajaras? Esta é a taba dos pitiguaras Inimigos de meu povo A vista de Iracema já conheceu o crânio de seus irmãos espetado na caiçara O ouvido já escutou o canto de morte dos cativos tabajaras A mão já tocou as armas tintas do sangue de seus pais A esposa pousou as duas mãos nos ombros do guerreiro E reclinou ao peito dele Iracema tudo sofre por seu guerreiro e senhor A ata é doce e saborosa Quando a machucam, azeda Tua esposa não quer que seu amor azede teu coração Mas que te encha das doçuras do mel Volte o sossego ao seio da filha dos tabajaras Ela vai deixar a taba dos inimigos de seu povo O cristão caminhou para a cabana de Jacaúna O grande chefe alegrou-se vendo chegar seu hóspede Mas a alegria fugiu logo de sua fronte guerreira Martim dissera O guerreiro branco parte de tua cabana, grande chefe Alguma coisa te faltou na taba de Jacaúna? Nada faltou ao teu hóspede Ele era feliz aqui Mas a voz do coração o chama a outros sítios Então parte E leva o que é preciso para a viagem Tupã te fortaleça E traga outra vez a cabana de Jacaúna Para que ele festeje tua boa vinda Puti chegou Sabendo que o guerreiro do mar ia partir Falou Teu irmão te acompanha Os guerreiros de Poti precisam de seu chefe Se tu não queres que eles vão com Poti Jacaúna os conduzirá à vitória A cabana de Poti ficará deserta e triste Deserto e triste será o coração de teu irmão longe de ti O guerreiro do mar deixou as margens do rio das Garças E caminhou para as terras onde o sol se deita A esposa e o amigo seguem sua marcha Passam além da fértil montanha Onde a abundância dos frutos criava grande quantidade de mosca De que lhe veio o nome de Meruoca Atravessam os córregos que levam suas águas ao rio das Garças E avistam longe no horizonte uma alta serrania Espira o dia Nuvem negra voa das bandas do mar São os urubus que pastam nas praias A carniça que o oceano arroja E com a noite tornam ao ninho Os viajantes dormem em uruburetama Quando o sol voltou Chegaram às margens do rio Que nasce da quebrada da serra E desce a planície Enroscando-se como uma cobra Suas voltas contínuas Enganam a cada passo o peregrino Que vai seguindo o tortuoso curso Por isso foi chamado Mondau Perlongando as frescas margens Viu Martim no seguinte sol Os verdes mares E as alvas praias Onde as ondas murmurosas Às vezes soluçam E outras raivam de fúria Rebentando em frocos de espuma Os olhos do guerreiro branco Se dilataram pela vasta imensidade Seu peito suspirou Esse mar beijava também As brancas areias do Potengi Seu berço natal Onde ele vira a luz americana Arrojou-se nas ondas E pensou banhar seu corpo Nas águas da pátria Como banhar a sua alma Nas saudades dela Iracema sentiu chorar-lhe o coração Mas não tardou Que o sorriso de seu guerreiro O acalentasse Entretanto Poti Do alto do coqueiro Flechava o saboroso camorupim Que brincava na pequena baía Do Mondau E preparava o moquém Para a refeição 21 Já descia o sol Das alturas do céu Chegam os viajantes À foz do rio Onde se criam Em grande abundância As saborosas traíras Suas praias São povoadas Pela tribo dos pescadores Da grande nação Dos pitiguaras Eles receberam Os estrangeiros Com a hospitalidade generosa Que era uma lei De sua religião E Poti Com o respeito Que merecia Tão grande guerreiro Irmão de Jacaúna Maior chefe Da forte gente pitiguara Para repousar Os viajantes E acompanhá-los Na despedida O chefe da tribo Recebeu Martim Iracema e Poti Na jangada E abrindo a vela A brisa Levou-os Até muito longe Da costa Todos os pescadores Em suas jangadas Seguiam o chefe E atroavam os ares Com o canto de saudade E os múrmuros Do uraçá Que imita Os soluços Do vento Além da tribo Dos pescadores Estava mais entrada Para as serras A tribo Dos caçadores Eles ocupavam As margens Do soipé Cobertas de matas Onde os veados As gordas pacas E os macios Jacus Abundavam Assim os habitadores Dessas margens Lhes deram o nome De país da caça O chefe Dos caçadores Jaguaraçu Tinha sua cabana À beira do lago Que forma o rio Perto do mar Aí acharam Os viajantes O mesmo agasalho Que haviam recebido Dos pescadores Depois que partiram Do soipé Os viajantes Atravessaram O rio Pacoti Em cujas margens Cresciam As frondosas Bananeiras Balançando Os verdes Penachos Mais longe O iguape Onde a água Faz cintura Em torno Dos cômoros De areia Além Assomou No horizonte Um alto morro De areia Que tinha A alvura Da espuma Do mar O cabo sobranceiro Aos coqueiros Parece a cabeça Calva do condor Esperando ali A borrasca Que vem Dos confins Do oceano Poti conhece O grande morro Das areias? Perguntou O cristão Poti conhece Toda a terra Que tem os pitiguaras Desde as margens Do grande rio Que forma Um braço Do mar Até a margem Do rio Onde habita o jaguar Ele já esteve No alto Do mocoribe E de lá Viu correr No mar As grandes igaras Dos guerreiros Brancos Teus inimigos Que estão No mearim Por que Chamas tu Mocoribe Ao grande morro Das areias? O pescador Da praia Que vai Na jangada Lá onde Voa A ati Fica triste Longe Da terra E de sua cabana Onde dormem Os filhos De seu sangue Quando ele Volta E que seus olhos Primeiro Avistam O morro Das areias A alegria Volta ao seio Do homem Então ele diz Que o morro Das areias Dá alegria O pescador Diz bem Porque teu irmão Ficou contente Como ele Vendo o monte Das areias Martins subiu Com poti Ao cimo Do mocoribe Iracema Seguindo Com os olhos O esposo Divagava Como a jaçanã Em torno Do lindo seio Que ali fez a terra Para receber o mar De passagem Ela colhia Os doces Cajus Que aplacam A sede Aos guerreiros E apanhava As mimosas Conchas Para ornar Seu colo Os viajantes Estiveram Em Mocoribe Três sóis Depois Martim Levou Seus passos Além A esposa E o amigo O seguiram Até a Embocadora De um rio Cujas margens Eram alagadas E cobertas De mangue O mar Entrando Por ele Formava Uma bacia De água Cristalina Que parecia Cavada Na pedra Como um camucim O guerreiro Cristão Ao percorrer Essa paragem Começou De cismar Até ali Ele caminhava Sem destino Movendo Seus passos Ao acaso Não tinha Outra intenção Mais que Afastar-se Das tábuas Dos pitiguaras Para arrancar A tristeza Do coração De iracema O cristão Sabia Por experiência Que a viagem Acalenta a saudade Porque a alma Para Enquanto o corpo Se move Agora sentado Na praia Pensava Poti Veio O guerreiro Branco Pensa O seio Do irmão Está aberto Para receber Seu pensamento Teu irmão Pensa Que este lugar É melhor Do que as margens Do jaguaribe Para a tába Dos guerreiros E sua raça Nestas águas As grandes igaras Que vêm De longes terras Se esconderiam Do vento E do mar Daqui Daqui Elas iriam Ao mearim Destruir Os brancos Tapuias Aliados Dos tabajaras Inimigos De tua nação O chefe Pitiguara Meditou E respondeu Vai buscar Teus guerreiros Poti Poti Plantará Sua tába Junto Da mairi De seu irmão Aproximava-se Iracema O cristão Mandou Com um gesto O silêncio Ao chefe Pitiguara A voz Do esposo Se cala E seus olhos Se baixam Quando chega Iracema Queres Tu Que ela Se afaste Quer Teu esposo Que chegues Mais perto Para que Sua voz E seus olhos Penetrem Mais A formosa selvagem Desfez-se em risos Como se desfaz A flor Do fruto Que desponta E foi Depruçar-se Na espada Do guerreiro Iracema Te escuta Estes campos São alegres E mais serão Quando o iracema Neles habitar Que diz Teu coração O coração Da esposa Está sempre Alegre Junto De seu senhor E guerreiro O cristão Seguindo Pela margem Do rio Escolheu Um lugar Para levantar A cabana Puti Cortou Esteios Dos troncos Da carnaúba A filha De araquém Ligava Os leques Da palmeira Para vestir O teto E as paredes Martim Cavou a terra Com a espada E fabricou A porta Das fasquias Da taquara Quando veio A noite Os dois esposos Armaram a rede Em sua nova cabana E o amigo No copiar Que olhava Para o nascente Vinte e dois Poti Poti saudou O amigo E falou assim Antes que o pai De jacaúna e poti O valente Guerreiro Jatobá Mandar-se Sobre todos Os guerreiros Pitiguaras O grande O grande Tacape Da nação Estava na destra De Batuireté O maior chefe Pai de Jatobá Foi ele Que veio Pelas praias Do mar Até o rio Do jaguar E expulsou Os tabajaras Para dentro Das terras Marcando A cada tribo Seu lugar Depois Entrou pelo Sertão Até a serra Que tomou Seu nome Quando suas Estrelas Eram muitas E tantas Que seu camucinja Não cabia As castanhas Que marcavam O número O corpo Vergou Para a terra O braço Endureceu Como o galho Do biratã Que não verga Seus olhos Se escureceram Chamou então O guerreiro Jatobá E disse Filho Toma o tacape Da nação pitiguara Tupã Não quer Que Batuireté O leve mais A guerra Pois tirou A força De seu corpo O movimento Do seu braço E a luz De seus olhos Mas Tupã Foi bom Para ele Pois lhe deu Um filho Como o guerreiro Jatobá Jatobá Empunhou O tacape Dos pitiguaras Batuireté Tomou O bordão De sua velhice E caminhou Foi atravessando Os vastos Sertões Até os Campos Viçosos Onde correm As águas Que vêm Das bandas Da noite Quando o velho Guerreiro Arrastava O passo Pelas margens E a sombra De seus olhos Não lhe deixava Que visse mais Os frutos Nas árvores Ou os pássaros No ar Ele dizia Em sua tristeza Ah Meus tempos Passados Meus A gente que o ouvia Chorava a ruína Do grande chefe E desde então Passando por aqueles lugares Repetia suas palavras Donde veio chamar-se o rio E os campos Quixeramobim Batuireté Veio pelo caminho das garças Até aquela serra Que tu vês longe Onde primeiro habitou Lá no píncaro O velho guerreiro Fez seu ninho alto Como o gavião Para encher o resto De seus dias Conversando com Tupã Seu filho já dorme Embaixo da terra E ele ainda Na outra lua Cismava na porta De sua cabana Esperando a noite Que traz o grande sono Todos os chefes pitiguaras Quando acordam A voz da guerra Vão pedir ao velho Que lhes ensine a vencer Porque nenhum outro Guerreiro Jamais soube Como ele combater Assim as tribos Não o chamam mais Pelo nome Senão o grande Sabedor da guerra Maranguabe O chefe poti Vai à serra Ver seu grande avô Mas antes que o dia morra Ele estará de volta Na cabana De seu irmão Tens tu outra vontade O guerreiro branco Te acompanha Ele quer abraçar O grande chefe Dos pitiguaras Avô de seu irmão E dizer ao velho Que renasce em seu neto Martim chamou Iracema E partiram ambos Guiados pelo pitiguara Para a serra do Maranguabe Que se levantava No horizonte Foram seguindo O curso do rio Até onde nele Entrava o ribeiro De pirapora A cabana Do velho guerreiro Estava junto Das formosas cascatas Onde salta o peixe No meio dos borbotões De espuma As águas ali São frescas E macias Como a brisa do mar Que passa Entre as palmas Dos coqueiros Nas horas da calma Batuireté Estava sentado Sobre uma das lapas Da cascata E o sol ardente Caía sobre sua cabeça Nua de cabelos E cheia de rugas Como o genipapo Assim dorme o jaburu Na borda do lago Potia chegado A cabana do grande Maranguabe Pai de Jatobá E trouxe seu irmão branco Para ver o maior guerreiro Das nações O velho Só abriu As pesadas pálpebras E passou Do neto Ao estrangeiro Um olhar Baço Depois O peito Arquejou E os lábios Murmuraram Tupã Quis que esses olhos Vissem Antes de se apagarem O gavião branco Junto da narceja O abaeté Derrubou a fronte Aos peitos E não falou mais Nem mais se moveu Puti e Martim Julgaram que ele dormia E se afastaram Com respeito Para não perturbar O repouso De quem tanto Obrara na longa vida Iracema Que se banhava Na próxima cachoeira Veio-lhes ao encontro Trazendo na folha Da taioba Favos de mel Puríssimo Descorreram Os amigos Pelas floridas Em costas Até que As sombras Da montanha Se estenderam Pelo vale Tornaram Então Ao lugar Onde tinham Deixado O maranguabe O velho Ainda estava lá Na mesma Atitude Com a cabeça Derrubada Ao peito E os joelhos Encostados A fronte As formigas Subiam Pelo seu corpo E os tuins Adejavam em torno E pousavam-lhe na calva Potipos a mão No crânio do velho E conheceu Que era afinado Morrera de velhice Então o chefe Pitiguar Entoou O canto Da morte E depois Foi à cabana Buscar o camucim Que transbordava Com as castanhas Do caju Martim contou Cinco vezes Cinco mãos Entretanto Entretanto Vinte e três Quatro luas Tinham alumiado o céu Depois que iracema Deixara os campos Do ipu E três Depois que ela habitava Nas praias do mar A cabana De seu esposo A alegria Morava em sua alma A filha dos sertões Era feliz Como a andorinha Que abandona o ninho De seus pais E migra Para fabricar novo ninho No país Onde começa A estação das flores Também iracema Achara nas praias Do mar Um ninho do amor Nova pátria Para o coração Ela discorria As amenas campinas Como o colibri Borboleteando Entre as flores Da acássia A luz da manhã Já a encontrava Suspensa Ao ombro do esposo E sorrindo Como a enrediça Que entrelaça O tronco E todas as manhãs O coroa De nova grinalda Martim partia Para a caça Com Poti Ela separava-se Então dele Para mais sentir O desejo De tornar a ele Perto havia Uma formosa lagoa No meio Da verde campina Para lá Volvia a selvagem O ligeiro passo Era a hora Do banho Da manhã Atirava-se A água E nadava Com as garças Brancas E as vermelhas Jaçanãs Os guerreiros Pitiguaras Que apareciam Por aquelas Paragens Chamavam a essa Lagoa da beleza Porque nela Se banhava Iracema A mais bela Filha da raça De Tupã E desde esse tempo As mães Viam de longe Mergulhar Suas filhas Nas águas Da porangaba Que tinham A virtude De tornar As virgens Formosas E amadas Pelos guerreiros Depois Depois do banho Iracema Descorria Até as faldas Da serra Do maranguabe Onde nascia O ribeiro Das marrecas Ali cresciam Na frescura E sombra As frutas Mais saborosas De todo o país Delas fazia Copiosa Provisão E esperava Se embalando Nas ramas Do maracujá Que Martim Tornasse Da caça Outras vezes Não era A gereraú Que a levava Sua vontade Mas do oposto lado Junto Da lagoa Da sapiranga Cujas águas Diziam Que inflamavam Os olhos Acerca Daí Havia Um bosque Frondoso De muritis Que formavam No meio Do tabuleiro Uma grande Ilha De formosas Palmeiras Iracema Gostava Do muriti Apuá Onde o vento Suspirava Docemente Ali Espoupava Ela O vermelho Coco Para fabricar A bebida Refrigerante Adossada Com o mel Da abelha Que os Guerreiros Amavam Durante A maior Calma Do dia Uma Manhã Poti Guiou Martim A caça Caminharam Para uma Serra Que se Levanta Ao lado Da outra Do maranguabe Sua Irmã O alto Cabeço Se curva A semelhança Do bico Adunco Da arara Pelo que os Guerreiros A chamam Aratanha Eles subiram Pela encosta Da guaiuba Por onde as Águas descem Para o vale E foram Até o córrego Habitado Pelas Pacas Só Havia sol No bico Da arara Quando os Caçadores Desceram De pacatuba Ao tabuleiro De longe Viram Iracema Que Viera Esperá-los À margem De sua Lagoa Da Porangaba Caminhava Para eles Com o passo Altivo Da garça Que passeia À beira D'água Por cima Da carioba Trazia Uma cintura Das flores Da maniva Que era O símbolo Da fecundidade Colar Das mesmas Singia-lhe O colo E ornava Os rijos Seios Palpitantes Travou Da mão Do esposo E a impôs No regaço Teu sangue Já vive No seio De iracema Ela será Mãe De teu filho Filho Dizes Tu Exclamou O cristão Em júbilo Ajoelhou Ali E singindo-a Com os braços Beijou O ventre Fecundo Da esposa Quando ergueu-se Potifalou A felicidade Do mancebo É a esposa E o amigo A primeira Da alegria O segundo Da força O guerreiro Sem a esposa É como a árvore Sem folhas Nem flores Nunca ela Verá o fruto O guerreiro Sem amigo É como a árvore Solitária No meio do campo Que o vento Embalança O fruto dela Nunca madura A felicidade Do varão É a prole Que nasce Dele E faz-se Orgulho Cada guerreiro Que sai De suas veias É mais um galho Que leva seu nome Às nuvens Como a grimpa Do cedro Amado De Dupan É o guerreiro Que tem uma esposa Um amigo E muitos filhos Ele nada mais Deseja Senão a morte Gloriosa Martim O coração Do esposo E do amigo Falou por tua boca O guerreiro Branco É feliz Chefe Dos pitiguaras Senhores Das praias Do mar E a felicidade Nasceu para ele Na terra Das palmeiras Onde recende A baunilha E foi gerada Do sangue De tua raça Que tem no rosto A cor do sol O guerreiro Branco Não quer mais Outra pátria Senão a pátria De seu filho De seu coração Ao romper Dalva Puti partiu Para colher As sementes De crajuru Que dão A mais bela Tinta vermelha E a casca Do angico De onde sai A cor negra Mais lustrosa De caminho Sua flecha Certeira Abateu O pato selvagem Que plainava Nos ares E ele Arrancou Das asas As longas penas Subindo Ao mocoribe Rugiu A inúbia A refega Que vinha Do mar Levou longe O rouco som O búzio Dos pescadores Do trairi E a trombeta Dos caçadores Do soipé Responderam Martim Banhou-se Na água Do rio E passeou Na praia Para secar O corpo Ao vento E ao sol Ao seu lado Ia iracema Que apanhava O âmbar amarelo Que o mar Arrojava Todas as noites A esposa Perfumava Seu corpo E a alva Rede Para que o amor Do guerreiro Se deleitasse Nela Voltou Poti XXIV Foi costume Da raça Filha de Tupã Que o guerreiro Trouxesse no corpo As cores De sua nação Traçavam Em princípio Negras riscas Sobre o corpo A semelhança Do pelo Do coati De onde Procedeu O nome Dessa arte Da pintura Guerreira Depois Variaram As cores E muitos Guerreiros Costumavam Escrever Os emblemas De seus Feitos O estrangeiro O estrangeiro Depois Roqueiro O pé Firme Do guerreiro Sustenta Seu corpo No pé Direito Pintou Uma asa Assim como A asa Do majoí Rompe Os ares O pé Veloz Do guerreiro Não tem Igual Na corrida Iracema Iracema Tomou A rama Da pena E pintou Uma folha Com uma abelha Sobre Sua voz Ressoou Entre sorrisos Assim como A abelha Fabrica Mel No coração Negro Do jacarandá A doçura Está no peito Do mais valente Guerreiro Martim Abriu os braços E os lábios Para receber Corpo E alma Da esposa Meu irmão É um grande Guerreiro Da nação Pitiguara Ele precisa De um nome Na língua De sua nação O nome De teu irmão Está em seu corpo Onde o pôs Tua mão Coateabo Exclamou Iracema Tu disseste Eu sou O guerreiro Pintado O guerreiro Da esposa E do amigo Poti Deu a seu irmão O arco E o tacape Que são As armas Nobres Do guerreiro Iracema Havia tecido Para ele O cocar E a araçóia Ornatos Dos chefes Ilustres A filha De araquém Foi buscar A cabana As iguarias Do festim E os vinhos De genipapo E mandioca Os guerreiros Beberam Copiosamente E trançaram As danças Alegres Durante Que volviam Em torno Dos fogos Da alegria Ressoavam As canções Poti Cantava Como a cobra Que tem duas cabeças Em um só corpo Assim é a amizade De Coateabo E poti Acudiu Iracema Como a ostra Que não deixa O rochedo Ainda depois De morta Assim é Iracema Junto A seu esposo Os guerreiros Disseram Como Jatobá Na floresta Assim é o guerreiro Coateabo Entre o irmão E a esposa Seus ramos Abraçam Os ramos Do viratã E sua sombra Protege A relva humilde Os fogos Da alegria Arderam Até que Veio amanhã E com eles Durou O festim Dos guerreiros Seção Seis De Iracema Esta é uma Gravação LibriVox Todas as Gravações LibriVox Estão em Domínio Público Para mais Informações Ou para ser Um voluntário Por favor Visite LibriVox Org IRACEMA De José De Alencar Vinte e cinco A alegria Ainda morou Na cabana Todo o tempo Que as espigas De milho Levaram A amarelecer Uma alvorada Caminhava o cristão Pela borda Do mar Sua alma Estava Cansada O colibri Sacia-se De mel E perfume Depois Adormece Em seu Branco Ninho De cotão Até que Volta No outro ano A lua A lua Iracema Praia Seguia com os olhos As asas Brancas Que fugiam Debalde A esposa O chamou A cabana Debalde Ofereceu A seus olhos As graças Dela E os frutos Melhores Do campo Não se moveu O guerreiro Senão Quando a vela Sumiu-se No horizonte Poti Voltou Da serra Onde Pela primeira Vez Fora só Tinha Deixado A serenidade Na fronte De seu Irmão E achava Ali A tristeza Martim Saiu-lhe Ao encontro A igara Grande Do branco Tapuia Passou No mar Os olhos De teu Irmão A viram Voar Para as Margens Do Mearim Onde Estão Os Aliados Dos Tupinambás Inimigos De tua E Minha Raça Putia Senhor De mil Arcos Se É teu Desejo Ele Te Acompanhará Com Seus Guerreiros Às Margens Do Mearim Para Vencer O Tapuitinga E Seu Amigo O Traidor Tupinambá Quando For Tempo Teu Irmão Te Dirá Os Guerreiros Entraram Na cabana Onde Estava Iracema A Maviosa Canção Nesse Dia Tinha Emudecido Nos Lábios Da Esposa Ela Tecia Suspirando A Franja Da Rede Materna Mais Larga E Espessa Que A Rede Do Imeneu Poti Que A Viu Tão Ocupada Falou Quando A Sabiá Canta É O Tempo Do Amor Quando Desce Fabrica O Ninho Para Sua Prole É O Tempo Do Trabalho Meu Irmão Fala Como A Rã Quando Anuncia A Chuva Mas A Sabiá Que Faz Seu Ninho Não Sabe Se Dormirá Nele A Voz De Iracema Gemia Seu Olhar Buscou O Esposo Martim Pensava As Palavras De Iracema Passaram Por Ele Como A Brisa Pela Face Lisa Da Rocha Sem Eco Nem Rumores O Sol Brilhava Sempre Sobre As Praias Do Mar E As Areias Refletiam Os Raios Ardentes Mas Nem A Luz Que Vinha Do Céu Nem A Luz Que Ia Da Terra Espancaram A Sombra Na Alma Do Cristão Cada Vez O Crepúsculo Era Maior Em Sua Fronte Chegou Das Margens Do Acaru Um Guerreiro Pitiguara Mandado Por Jacaúna A Seu Irmão Poti Ele Veio Seguindo O Rastro Dos Viajantes Até O Trairi Onde Os Pescadores O Guiaram A Cabana Poti Estava Só No Copiar Ergueu Se E Abaixou A Fronte Para Escutar Com Respeito E Gravidade As Palavras Que Lhe Mandava Seu Irmão Pela Boca Do Mensageiro O Tapuitinga Que Estava No Mearim Veio Pelas Matas Até O Princípio Da Ibiapaba Onde Fez Aliança Com Irapuã Para Combater A Nação Pitiguara Eles Vão Descer Da Serra As Margens Do Rio Em Que Bebem As Garças E Onde Tu Levantaste A Taba De Teus Guerreiros Jacauna Te Chama Para Defender Os Campos De Nossos Pais Teu Povo Carece De Seu Maior Guerreiro Volta As Margens Do Acaraú E Teu Pé Não Descanse Enquanto Não Pisar O Chão Da Cabana De Jacauna Quando A Estiveres Diz Ao Grande Chefe Teu Irmão É Chegado A Taba De Seus Guerreiros E Tu Não Mentirás O Mensageiro Partiu Poti Vestiu Suas Armas E Caminhou Para Várzia Guiado Pelo Passo De Coate Abo Ele O Encontrou Muito Além Vagando Entre Os Canaviais Que Bordam As Margens De Jacareí O Branco Tapuia Está Na Ibiapaba Para Ajudar Os Tabajaras A Combater Contra Jacauna Teu Irmão Corre A Defender A Terra De Seus Filhos E Pais Ele Saberá Vencer Depressa Para Voltar A Tua Presença Teu Irmão Parte Contigo Nada Separa Dois Guerreiros Amigos Quando Troa A Inúbia Da Guerra Tu És Grande Como Mar E Bom Como O Céu Os Dois Amigos Abraçaram Se E Seguiram Com O Rosto Para As Bandas Do Nascente XXVI Caminhando Caminhando Chegaram Os Guerreiros À Margem De Um Lago Que Havia Nos Tabuleiros O Cristão Parou De Repente E Voltou O Rosto Para As Bandas Do Mar A Tristeza Saiu De Seu Coração E Subiu A Fronte Meu Irmão Disse O Chefe Teu Pé Criou Raiz Na Terra Do Amor Fica Poti Voltará Breve Teu Irmão Te Acompanha Ele Disse E Sua Palavra É Como A Seta De Teu Arco Quando Soa É Chegada Queres Tu Que Iracema Te Acompanhe Às Margens Do Acaraú Nós Vamos Combater Seus Irmãos A Tábada Dos Pitbullos Guaras Não Terá Para Ela Mais Que Tristeza E Dor A Filha Dos Tabajaras Deve Ficar Que Esperas Tu Então Teu Irmão Se Aflige Porque A Filha Dos Tabajaras Pode Ficar Triste E Abandonar A Cabana Sem Esperar Pela Sua Volta Antes De Partir Ele Queria Sossegar O Espírito Da Esposa Poti Refletiu As Lágrimas Da Mulher Amolecem O Coração Do Guerreiro Como Orvalho Da Manhã Amolece A Terra Meu Irmão É Um Grande Sabedor O Esposo Deve Partir Sem Ver Iracema O Cristão Avançou Poti Mandou-lhe Que Esperasse Da Aljava De Setas Que Iracema Emplumara De Penas Vermelhas E Pretas E Suspender Aos Ombros Do Esposo Tirou Uma O Chefe Pitiguara Vibrou O Arco A Seta Travessou Um Goiamun Que Descorria Pelas Margens Do Lago E Só Parou Onde A Pluma Não A Deixou Mais Entrar Fincou O Guerreiro No Chão A Flecha Com A Presa Travessada E Tornou Para Coate Abo Tu Podes Partir Agora Iracema Seguirá Teu Rastro Chegando Aqui Verá Tua Seta E Obedecerá Tua Vontade Martim Sorriu E Quebrando Um Ramo Do Maracujá A Flor Da Lembrança O Entrelaçou Na A Haste Da Seta E Partiu Enfim Seguido Por Poti Breve Desapareceram Os Dois Guerreiros Entre As Árvores O Calor Do Sol Já Tinha Secado Seus Passos Na Beira Do Lago Iracema Inquieta Veio Pela Várzea Seguindo O Rastro Do Esposo Até O Tabuleiro As Sombras Doces Vestiam Os Campos Quando Ela Chegou À Beira Do Lago Seus Olhos Viram A Seta Do Esposo Fincada No Chão O Goiamum Trespassado O Ramo Partido E Encheram Se De Pranto Ele Manda Que Iracema Ande Para Trás Como Goiamum E Guarde Sua Lembrança Como Maracujá Guarda Sua Flor Todo Tempo Até Morrer A Filha Dos Tabajaras Retraiu Os Passos Lentamente Sem Envolver O Corpo Nem Tirar Os Olhos Da Seta De Seu Esposo E Tornou A Cabana Aí Sentada A Soleira Com Afronte Nos Joelhos Esperou Até Que O Sono Acalentou A Dor Em Seu Peito Apenas Alvorou O Dia Ela Moveu O Passo Rápido A Lagoa E Chegou À Margem A Flecha Lá Estava Como Na Véspera O Esposo Não Tinha Voltado Desde Então A Hora Do Banho Em Vez De Buscar A Lagoa Da Beleza Onde Outrora Tanto Gostara De Nadar Caminhava Para Aquela Que Vira Seu Esposo Abandoná-la Sentava Junto A Flecha Até Que Descia A Noite Então Se Recolhia A Cabana Tão Rápida Partia De Manhã Como Lenta Voltava A Tarde Os Mesmos Guerreiros Que A Tinham Visto Alegre Nas Águas Da Porangaba Agora Encontrando-a Triste E Só Como A Garça Viúva Na Margem Do Rio Chamavam Aquele Sítio De Mocejana A Abandonada Uma Vez Que A Formosa Filha De Araquém Se Lamentava À Beira Da Lagoa Da Mocejana Uma Voz Estridente Gritou Seu Nome Do Alto Da Carnaúba Iracema Iracema Ergueu Ela Os Olhos E Viu Entre As Folhas Da Palmeira Sua Linda Jandaia Que Batia As 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 Penas Com Prazer De Vê-la A Lembrança Da Pátria Apagada Pelo Amor Ressurgiu Em Seu Pensamento Viu Os Formosos Campos Do Ipu As Encostas Da Serra Onde Nascera A Cabana De Araquém E Teve Saudades Mas Ainda Naquele Instante Não Se Arrependeu De Os Ter Abandonado Seu Lábio Gazeou Encanto A Jandaia Abrindo As 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 Esvoaçou Lhe Em Torno E Pousou No Ombro Alongando Fagueiro O Colo Com Um Negro Bico Alisou Os Cabelos E Beliscou A Boca Vermelha Como Uma Pitanga Iracema Lembrou-se Que Tinha Sido Ingrata Para Jandaia Esquecendo A No Tempo Da Felicidade E Agora Ela Vinha Para A Consolar No Tempo Da Desventura Nesta Tarde Não Voltou Só A Cabana Durante O Dia Seus Dedos Ágeis Teceram O Formoso Uru De Palha Que Forrou Da Felpa Macia Da Manguba Para Agasalhar Sua Companheira E Amiga Na Seguinte Alvorada Foi A Voz Da Jandaia Que A Despertou A Linda Ave Não Deixou Mais Sua Senhora Ou Porque Depois Adivinhasse Que Ela Tinha Necessidade De Quem A A Acompanhasse Em Sua Triste Solidão Uma tarde iracema viu de Longe Dois Guerreiros Que Avançavam Pelas Praias Do Mar Seu Coração Palpitou Mais Apressado Instante Depois Ela Esquecia Nos Braços Do Esposo Tantos Dias De Saudade E Abandono Que Passara Na Solitária Cabana Outra Vez Sua Graça Encheu Os Olhos Do Cristão A Alegria Voltou A Habitar Em Sua Alma Como A Seca Várzea Com A Vinda Do Nevoeiro Reverdece E Matiza Se De Flores A Formosa Filha Do Sertão Com A Volta Do Esposo Reanimou Se E Sua Beleza Esmaltou Se De Meigos E Ternos Sorrisos Martim E Seu Irmão Eles Guiaram Ao Combate Os Mil Arcos De Poti Ainda Dessa Vez Os Tabajaras Apesar Da Aliança Dos Brancos Tapuias Do Mearim Foram Levados De Vencida Pelos Valentes Pitiguaras Nunca Tão Disputada Vitória E Tão Reinda Pugna Se Pelejou Nos Campos Que Regam O Acaraú E O Camusim O Valor Era Igual De Parte A Parte E Nenhum Dos Dois Povos Fora Vencido Se O Deus Da Guerra Não Tivesse Decidido Dar Estas Plagas A Raça Do Guerreiro Branco Aliada Dos Pitiguaras Logo Após A Vitória O Cristão Tornara As Praias Do Mar Onde Construíra Sua Cabana De Novo Sentiu Em Sua Alma A Sede Do Amor E Tremia De Pensar Que Iracema Houvesse Partido Deixando Ermo Aquele Sítio Tão Povoado Outrora Pela Felicidade O Cristão Amou Outra Vez A Filha Do Sertão Como Da Primeira Vez Quando Parece Que O Tempo Não Poderá Exaurir O Coração Mas Breves Sóis Bastaram Para Murchar Aquelas Flores De Um Coração Exilado Da Pátria O Imbu Filho Da Serra Se Nasceu Na Várzea Porque O Vento Ou As Aves Trouxeram A Semente Vingou Achando Boa Terra E Fresca Sombra Talvez Um Dia Copou A Verde Folhagem E Enflorou Mas Bastam Sopro Do Mar Para Tudo Murchar As Folhas Lastram O Chão As Flores Leva As A Brisa Como O Imbu Na Várzea Era O Coração Do Guerreiro Branco Na Terra Selvagem A Amizade E O Amor O Acompanharam E Sustiveram Algum Tempo Mas Agora Longe De Sua Casa E De Seus Irmãos Sentiu Se Em Um Hermo O Amigo E A Esposa Não Chegavam Mais A Sua Existência Cheia De Grandes E Nobres Ambições Passava Os Já Tão Breves Agora Longos Sóis Na Praia Ouvindo Gemer O Vento E Soluçar As Ondas Os Olhos Engolfados Na Imensidade Do Horizonte Buscavam Mas Embalde Discernir Do Azul Diáfano A Havura De Uma Vela Perdida Nos Mares A Distância Curta Da Cabana Se Elevava A Borda Do Oceano Um Alto Morro De Areia Pela Semelhança Com A Cabeça Do Crocodilo O Chamavam Os Pescadores Jacarecanga Do Seio Das Brancas Areias Escaldadas Pelo Ardente Sol Manava Uma Água Fresca E Pura Assim Destila A Dor Lágrimas Doces De Alívio E Consolo A Esse Monte Subiu Cristão E Lá Ficava Cismando Em Seu Destino Às Vezes Lhe Vem A Mente A Ideia De Tornar A Sua Terra E Seus Mas Ele Sabe Que Iracema O Acompanhará E Essa Lembrança Lhe Remorge O Coração Cada Passo Mais Que Afaste Dos Campos Nativos A Filha Dos Tabajaras Agora Que Não Tem O Ninho De Seu Coração Para Abrigar-se É Uma Porção Da Vida Que Lhe Rouba Pot Conhece Que Martim Deseja Estar Só E Afasta Se Discreto O Guerreiro Sabe O Que Aflige A Alma Do Seu Irmão E Tudo Espera Do Tempo Porque Só O Tempo Endurece O Coração Do Guerreiro Como O Cerne Do Jacarandá Iracema Também Foge Dos Olhos Do Esposo Porque Já Percebeu Que Esses Olhos Tão Amados Se Turbam Com A Vista Dela E Em vez De Se Encherem De Sua Beleza Como Outrora A Despedem De Si Mas Os Olhos Dela Não Se Cansam De Acompanhar A Parte E De Longe O Guerreiro Senhor Que Os Fez Cativos Ai Dela Sentiu Já Golpe No Coração E Como A Copaíba Ferida No Âmago Destila Lágrimas Em Fio Vinte Oito Uma Vez O Cristão Ouviu Dentro Em Sua Alma O Soluço De Iracema Seus Olhos Buscaram Em Torno E Não A Viram A Filha De Araquém Estava Além Entre As Verdes Moitas De Ubaia Sentada Na Relva O Pranto Desfiava De Seu Belo E As Gotas Que Rolavam A Uma E Uma Caíam Sobre O Regaço Onde Já Palpitava E Crescia O Filho Do Amor Assim Caem As Folhas Da Árvore Viçosa Antes Que Amadureça O Fruto O Que Espreme As Lágrimas Do Coração De Iracema Chora O Cajueiro Quando Fica Tronco Seco E Triste Iracema Perdeu Sua Felicidade Depois Não estou eu junto a ti Teu corpo está aqui Mas tua alma voa A terra de teus pais E busca a virgem branca Que te espera Martim doeu-se Os grandes olhos negros Que a indiana pousara nele O tinham ferido no âmago O guerreiro branco é teu esposo Ele te pertence A formosa tabajara sorriu em sua tristeza Quanto tempo há que retiraste de Iracema teu espírito Antes teu passo te guiava para as frescas serras e os alegres tabuleiros Teu pé gostava de pisar a terra da felicidade e seguir o rastro da esposa Agora só buscas as praias ardentes Porque o mar que lá murmura vem dos campos em que nasceste E o morro das areias Porque do alto se avista a igara que passa É a ânsia de combater o tupinambá Que volve o passo do guerreiro para as bordas do mar Respondeu o cristão Iracema continuou Teu lábio secou para a esposa Como a cana quando ardem os grandes sóis Perde o grato mel e as folhas murchas Não podem mais brincar quando passa a brisa Agora só falas ao vento da praia Para que ele leve tua voz à cabana de teus pais A voz do guerreiro branco chama seus irmãos Para defender a cabana de Iracema E a terra de seu filho Quando o inimigo vier A esposa meneou a cabeça Quando tu passas no tabuleiro Teus olhos fogem do fruto do genipapo E buscam a flor do espinheiro A fruta é saborosa Mas tem a cor dos tabajaras A flor tem a alvura das faces da virgem branca Se cantam as aves Teu ouvido não gosta já de escutar O canto mavioso da graúna Mas tua alma se abre para o grito do japim Porque ele tem as penas douradas Como os cabelos daquela que tu amas A tristeza escurece a vista de Iracema E amarga seu lábio Mas a alegria há de voltar à alma da esposa Como volta a árvore a verde rama Quando teu filho deixar o seio de Iracema Ela morrerá Como o abati depois que deu seu fruto Então o guerreiro branco não terá mais Quem o prenda na terra estrangeira Tua voz queima, filha de Araquém Como o sopro que vem dos sertões do Ikó No tempo dos grandes calores Queres tu abandonar teu esposo Vê em teus olhos lá o formoso jacarandá Que vai subindo as nuvens A seus pés ainda está a seca raiz da murta frondosa Que todos os invernos se cobria de rama e bagos vermelhos Para abraçar o tronco irmão Se ela não morresse O jacarandá não teria sol para crescer àquela altura Iracema é a folha escura que faz sombra em tua alma Deve cair para que a alegria alumie teu seio O cristão singiu o tale da formosa indiana E a estreitou ao peito Seu lábio levou ao lábio da esposa um beijo Mas áspero e amargo Vinte e nove Poti voltou do banho Segue na areia o rastro de Coateabo E sobe ao alto da jacarecanga Aí encontra o guerreiro em pé no cabeça do monte Com os olhos alongados E os braços estendidos para os largos mares Volve o Pitiguara às vistas E descobre uma grande gara Que vem sulcando os verdes mares Impelida pelo vento É a grande gara dos irmãos de meu irmão Que vem buscá-lo O cristão suspirou São os guerreiros brancos Inimigos de minha raça Que buscam as praias da valente nação Pitiguara Para a guerra da vingança Eles foram derrotados com os tabajaras Nas margens do camucim Agora vem com seus amigos Os tupinambás pelo caminho do mar Meu irmão é um grande chefe Que pensa ele que deve fazer Seu irmão Poti? Chama os caçadores de Soipé E os pescadores do Trairi Nós iremos ao seu encontro Poti acordou a voz da Inúbia E os dois guerreiros partiram ambos para o Mocoribe Pouco além viram os guerreiros de Jaguaraçu e Camoropim Que corriam ao grito de guerra O irmão de Jacaúna os avisou da vinda do inimigo O grande Maracatim corre nas ondas Ao longo da terra que se dilata até às margens do Parnaíba A lua começava a crescer quando ela deixou as águas do Mearim Ventos contrários o tinham arrastado para os altos mares Muito além de seu destino Os guerreiros pitiguaras Para não espantar o inimigo Se ocultam entre os cajueiros E vão seguindo pela praia a grande gara Durante o dia avultam as brancas velas De noite os fogos atravessam a negrura do mar Como vagalumes perdidos na mata Muitos sóis caminharam assim Passam além do Camusim E afinal pisam as lindas ribeiras da enseada dos papagaios Poti manda um guerreiro ao grande Jacaúna E se prepara para o combate Martim, que subiu ao morro de areia Conhece que o Maracatim vem recolher no seio da terra E avisa seu irmão O sol já nasceu Os guerreiros Guaraciabas e os Tupinambás Seus amigos Correm sobre as ondas Nas ligeiras pirogas E pojam na praia Formam o grande arco E avançam como o cardume do peixe Quando corta a correnteza do rio No centro estão os guerreiros do fogo Que trazem o raio Nas aças os guerreiros do mearim Que brandem o tacape Mas nação alguma jamais vibrou o arco certeiro Como a grande nação pitiguara E Poti é o maior chefe De quantos chefes empunharam a inúbia guerreira Ao seu lado caminha o irmão Tão grande chefe como ele E sabedor das manhas da raça branca Dos cabelos do sol Durante a noite Os pitiguaras fincam na praia A forte caiçara de espinho E levantam contra ela um muro de areia Onde o raio esfria e se apaga Aí esperam o inimigo Martim manda que outros guerreiros Subam à copa dos mais altos coqueiros Ali defendidos pelas largas palmas Esperam o momento do combate A seta de Poti foi a primeira que partiu E o chefe dos Guaraciabas O primeiro herói que mordeu O pó da terra estrangeira Rugem os trovões Na destra dos guerreiros brancos Mas os raios que desferem Mergulham-se na areia Ou se perdem nos ares As setas dos pitiguaras Já caem do céu Já voam da terra E se embebem todas No seio do inimigo Cada guerreiro tomba Crivado de muitas flechas Como a presa que as piranhas Disputam nas águas do lago Os inimigos embarcam outra vez Nas pirogas E voltam ao maracatim Em busca dos grandes e pesados trovões Que um homem só Nem dois podem manejar Quando voltam O chefe dos pescadores Que corre nas águas do mar Como o veloz Camoropim De que tomou o nome Se arroja nas ondas E mergulha Ainda a espuma não se apagara E já a piroga inimiga Se afundou Parecendo que a tragara Uma baleia Veio a noite Que trouxe o repouso Ao romper Dalva O maracatim Fugia no horizonte Para as margens do Mearim Já Caúna chegou Não mais para o combate E sim para o festim da vitória Nessa hora Em que o canto Do guerreiro dos pitiguaras Celebrava a derrota Dos guaraciabas O primeiro filho Que o sangue da raça branca Gerara nessa terra da liberdade Via a luz Nos campos da porangaba Fim da seção 6 Gravado por Rogério Maciel Seção 7 de Iracema Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Iracema De José de Alencar Iracema cuidou Que o seio rompia-se E buscou a margem do rio Onde crescia o coqueiro Estreitou-se com a haste da palmeira A dor lacerou suas entranhas Porém logo o choro infantil Inundou todo o seu ser de júbilo A jovem mãe Orgulhosa de tanta ventura Tomou o tenro filho nos braços E com ele arrojou-se As águas límpidas do rio Depois suspendeu-o A teta mimosa Seus olhos então O envolviam de tristeza e amor Tu és Moacir O nascido de meu sofrimento A Ará Pulsada no olho do coqueiro Repetiu Moacir E desde então a ave amiga Em seu canto Unia ao nome da mãe O nome do filho O inocente dormia Iracema suspirava A jati fabrica o mel No tronco cheiroso Do sassafrás Toda a lua das flores Voa de ramo em ramo Colhendo o suco Para encher os favos Mas ela não prova Sua doçura Porque a irara Devora em uma noite Toda a colmeia Tua mãe também Filho de minha angústia Não beberá Em teus lábios O mel do sorriso A jovem mãe Passou aos ombros A larga faixa De macio algodão Que fabricara Para trazer o filho Sempre unido ao flanco E seguiu pela areia O rastro do esposo Que a três sós partira Ela caminhava docemente Para não despertar A criancinha Adormecida como o passarinho Sob a asa materna Quando chegou Junto ao grande morro Das areias Viu que o rastro De Martim e Potis Seguia ao longo da praia E adivinhou Que eles eram partidos Para a guerra Seu coração suspirou Mas seus olhos secos Buscaram o semblante Do filho Volve o rosto Para o mocoribe Tu és o morro Da alegria Mas para ir a sema Tu não tens Senão tristeza Tornando A recente mãe Pousou a criança Sempre dormida Na rede de seu pai Viúva e solitária Em meio da cabana Ela deitou-se ao chão Na esteira onde repousava Desde que os braços Do esposo Se não tinham mais aberto Para recebê-la A luz da manhã Estrava pela cabana Iracema viu entrar A sombra de um guerreiro Calbi estava em pé Na porta A esposa de Martim Ergueu-se de um ímpeto E saltou avante Para proteger o filho Seu irmão levantou Da rede A ela Uns olhos tristes E falou com a voz Ainda mais triste Não foi a vingança Que arrancou O guerreiro Calbi Aos campos dos tabajaras Ele já perdoou Foi a vontade De ver Iracema Que trouxe consigo Toda a sua alegria Então bem-vindo Seja o guerreiro Calbi Na cabana de seu irmão Respondeu a esposa Abraçando-o O nascido de teu seio Dorme nesta rede Os olhos de Calbi Gostariam de vê-lo Iracema abriu A franja de penas E mostrou O lindo semblante Da criança Calbi Depois que o contemplou Por muito tempo Entre risos Disse Ele chupou Tua alma E beijou Nos olhos Da jovem mãe A imagem da criança Que não se animava A tocar Com receio de ofender A voz trêmula Da filha Ressoou Ainda vive Araquém Sobre a terra Pena Ainda Depois que tu O deixaste Sua cabeça Vergou para o peito E não se ergueu mais Diz-lhe que Iracema É morta Já Para que ele Se console A irmã De Calbi Preparou A refeição Para o guerreiro E armou No copiar A rede Da hospitalidade Para que ele Repousasse Das fadigas Da jornada Quando o viajante Satisfez O apetite Ergueu-se Com estas Palavras Diz onde está Teu esposo E meu irmão Para que o guerreiro Calbi Lhe dê o abraço Da amizade Os lábios Suspirosos Da miseria esposa Se moveram Como as pétalas Do cárquito Que um sopro Amarrota E ficaram Mudos Mas as lágrimas Debulharam Dos olhos E caíram Em vagas O rosto De caubi Anuviou-se Teu irmão Pensava Que a tristeza Ficara Nos campos Que abandonaste Porque contigo Trouxeste Todo o riso Dos que te amavam Iracema Secou Os olhos O esposo De iracema Partiu Com o guerreiro Poti Para as praias Do acaraú Antes Que três sóias Tenham Aluminado A terra Ele voltará E com ele A alegria A alma Da esposa O guerreiro Calbi O espera Para saber O que ele Fez Do sorriso Que morava Em teus lábios A voz Do tabajar Enrouquecera Seu passo Inquieto Volveu A esmo Pela cabana 31 Iracema Cantava Docemente Embalando A rede Para acalentar O filho A areia Da praia Crepitou Sob o pé Forte E rígido Do guerreiro Tabajara Que vinha Das bordas Do mar Depois Da abundante Pesca A jovem Mãe Cruzou As franjas Da rede Para que As moscas Não inquietassem O filho Acalentado E foi Ao encontro Do irmão A jovem mãe Calbi Vai tornar As montanhas Dos tabajaras Disse ela Com brandura O guerreiro Anuviou-se Tu despedes Teu irmão Da cabana Para que ele Não veja A tristeza Que a enche Araquém Teve muitos Filhos Em sua mocidade Uns a guerra Levou E morreram Como valentes Outros Escolheram Uma esposa E geraram Por sua vez Numerosa prole Filhos Filhos De sua Velhice Araquém Só teve Dois Iracema É para ele Como a rola Que o caçador Tirou Do ninho Só resta O guerreiro Calbi Ao velho Pajé Para suster Seu corpo Vergado E guiar Seu passo Trêmulo Trêmulo Calbi Partirá Quando a sombra Deixar o rosto De iracema Como vive A estrela Da noite Vive Iracema Em sua tristeza Só os olhos Do esposo Podem apagar A sombra Em seu rosto Parte Para que eles Não se turvem Com tua vista Teu irmão Parte Para agradar Tua vontade Mas ele Voltará Todas as vezes Que o cajueiro Florescer Para sentir Em seu coração O filho De teu ventre Entrou Na cabana Iracema Tirou da rede A criança E ambos Mãe e filho Palpitaram Sobre o peito Do guerreiro Tabajara Depois Calbi Passou a porta E sumiu-se Entre as árvores Iracema Arrastando Passo Trêmulo O acompanhou De longe Até que o perdeu De vista Na orla Da mata Aí parou Quando o grito Da jandaia De envolta Com o choro Infantil A chamou A cabana A areia Fria Onde esteve Sentada Guardou O segredo Do pranto Que embebera A jovem Mãe Suspendeu O filho A teta Mas a boca Infantil Não emudeceu O leite Escasso Não apojava O peito O sangue Da infeliz Diluía-se Todo Nas lágrimas Incessantes Que não Estancavam Dos olhos Nenhum Chegava Aos seios Onde se forma O primeiro Licor da vida Ela Ela dissolveu A alva Carimã E preparou Ao fogo O mingau Para nutrir O filho Quando o sol Dourou A crista Dos montes Partiu Para a mata Levando ao colo A criança Adormecida Na espessura Do bosque Está o leito Da irara Ausente Os tenros Cachorrinhos Gruem Enrolando-se Um sobre os outros A formosa Tabajara Aproxima-se De manso Prepara Para o filho Um berço Da macia Rama Do maracujá E senta-se Perto Põe num regaço Um por um Os filhos Da irara E lhes Abandona Os seios Mimosos Cuja teta Rubra Com a pitanga Ungiu Do mel Da abelha Os cachorrinhos Famintos Precipitam Gulosos E sugam Os peitos Avaros De leite Iracema Curte Dor Como nunca Sentiu Parece Que lhe exaurem A vida Mas os seios Vão Se entumecendo Apojaram Afinal E o leite Ainda rubro Do sangue De que se formou Esguicha A feliz mãe Arroja De seus cachorrinhos E cheia De júbilo Mata fome Ao filho Ele é agora Duas vezes Filho de sua dor Nascido dela E também Nutrido A filha De Araquém Sentiu Afinal Que suas veias Se estancavam E contudo O lábio amargo De tristeza Recusava O alimento Que devia Restaurar-lhe as forças O gemido E o suspiro Tinham crestado Com o sorriso O sabor Em sua boca formosa Trinta e dois Descamba o sol Japi sai do mato E corre para a porta Da cabana Iracema Sentada com o filho No colo Banha-se nos raios Do sol E sente o frio Arrepiar-lhe o corpo Vendo o animal Fiel mensageiro Do esposo A esperança Reanimou Seu coração Quis erguer-se Para ir ao encontro De seu guerreiro senhor Mas os membros Débis se recusaram A sua vontade Caiu desfalecida Contra o esteio Japi lambia-lhe a mão Desfalecida E pulava Travesso Para fazer sorrir A criança Soltando uns Doces latidos De prazer Por vezes Afastava-se Para correr Até a orla Da mata E latir Chamando o senhor Logo Tornava a cabana Para festejar A mãe E o filho Por esse tempo Pisava Martim Os campos amarelos Do Tauape Seu irmão Poti O inseparável Caminhava A seu lado Oito luas Havia Que lhe deixar As praias Da jacarecanga Depois De vencidos Os guaraciabas Na baía Dos papagaios O guerreiro cristão Quis partir Para as margens Do Mearim Onde habitava O bárbaro Aliado Dos Tupinambás Poti Seus guerreiros O acompanharam Depois Que transpuseram O braço Corrente Do mar Que vem Da serra De Tanatinga E banha As várzeas Onde se pesca O piau Viram Enfim As praias Do Mearim E a velha Taba Do bárbaro Tapuia A raça Dos cabelos Do sol Cada vez Ganhava mais A amizade Dos Tupinambás Crescia o número Dos guerreiros Brancos Que já tinham Levantado na ilha A grande Itaoca Para despedir O raio Quando Martim Viu o que desejava Tornou aos campos Da Porangaba Que ele agora Trilha Já ouve o ronco Respeita Como o Poraquê O latido de Japi É de alegria Disse o chefe Porque chegou Mas a voz Da jandaia É de tristeza Achará o guerreiro Ausente a paz No seio Da esposa Solitária Ou terá saudade Matado em suas Entranhas O fruto Do amor O cristão moveu O passo vacilante De repente Entre os ramos Das árvores Seus olhos viram Sentada À porta Da cabana Iracema Com o filho No regaço E o cão A brincar Seu coração O arrastou De um ímpeto E toda a alma Lhe estalou Nos lábios Iracema A triste esposa E mãe Só abriu os olhos Ouvindo a voz Amada Com esforço Grande Pôde erguer O filho Nos braços E apresentá-lo Ao pai Que o olhava Estático Em seu amor Recebe o filho De teu sangue Chegastes A tempo Meus seios Ingratos Já não tinham Alimento Para dar-lhe Pousando a criança Nos braços Paternos A desventurada Mãe Desfaleceu Como as jeticas Se lhe arrancam O bobo O esposo Viu então Como a dor Tinha murchado Seu belo corpo Mas a formosura Ainda morava nela Como o perfume Na flor caída Do manacá Iracema Não se ergueu Mais da rede Onde a pousaram Os aflitos braços De martim O terno esposo Em que o amor Renascera Com o júbilo paterno A cercou De carícias Que encheram Sua alma De alegria Mas não A puderam Tornar A vida O estame De sua flor Se rompera Enterra o corpo De tua esposa Ao pé Do coqueiro Que tu amaste Quando o vento Do mar Soprar nas folhas Iracema Iracema Pensará Que é tua voz Que fala Entre seus cabelos O lábimo Desceu para sempre O último Lampejo Despediu-se Dos olhos Baços Potia amparou O irmão Em sua grande dor Martim sentiu Quando um amigo Verdadeiro É precioso Na desventura É como o outeiro Que abriga Do vendaval O tronco forte E robusto Do biratã Quando o broca O cupim O camussim Recebeu o corpo De iracema Embebido De resinas Odoríferas E foi enterrado Ao pé do coqueiro À borda Do rio Martim Quebrou Um ramo De murta A folha Da tristeza E deitou No jazigo De sua esposa A jandaia Pousada No olho Da palmeira Repetia Tristemente Iracema Desde então Os guerreiros Pitiguaras Que passavam Perto Da cabana Abandonada E ouviam Ressoar A voz Plangente Da ave Amiga Se afastavam Com a alma Cheia de tristeza Do coqueiro Onde cantava Jandaia E foi assim Que um dia Veio a chamar-se Ceará O rio Onde crescia O coqueiro E os campos Onde serpeja O rio 33 O cajueiro Floresceu Quatro vezes Depois que Martim Partiu Das praias Do Ceará Levando No frágil Barco O filho E o cão fiel A jandaia Não quis Deixar a terra Onde repousava Sua amiga E senhora O primeiro Cearense Ainda no berço Emigrava Da terra Da pátria Havia aí A predestinação De uma raça Puti Derramou Derramou-se Por todo Seu ser Um fogo Ardente Que lhe Requeimou O coração Era o fogo Das recordações Acesas A chama Só aplacou Quando ele Tocou A terra Onde dormia Sua esposa Porque Nesse instante Seu coração Transudou Como o tronco Do jatai Nos ardentes Calores E refrescou Sua pena De lágrimas Abundantes Muitos Guerreiros De sua raça Acompanharam O chefe Branco Para fundar Com ele A maioria Dos cristãos Veio também Um sacerdote De sua religião De negras Vestes Para plantar A cruz Na terra Selvagem Puti Foi o primeiro Que ajoelhou Aos pés Do sagrado Lenho Não sofria Ele Que nada mais O separasse De seu irmão Branco Por isso Que estivessem Ambos Um só Deus Como tinham Um só Coração Ele recebeu Com o batismo O nome do santo Cujo era o dia E o do rei A quem ia servir E sobre os dois O seu Na língua Dos novos irmãos Sua fama Cresceu E ainda hoje É o orgulho Da terra Onde ele viu A luz Primeiro A Mairique Martim Ergueira A margem Do rio Nas praias Do ceará Medrou A palavra Do deus Verdadeiro Germinou Na terra Selvagem E o bronze Sagrado Ressoou Nos vales Onde rugia O maracá Jacaúna Uma emoção Fim da sessão 7 Gravado por Rogério Maciel Seção 8 De Iracema Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Iracema De José de Alencar Notas Argumento histórico Em 1603 Daram-lhe João Soromeio Com socorros Esse oficial Autorizado a fazer cativos Para indenização das despesas Não respeitou Os próprios índios do Jaguaribe Amigos dos portugueses Tal foi a causa da ruína Do nascente povoado Retiraram-se os colonos Pelas hostilidades dos indígenas E Pero Coelho Ficou ao desamparo Obrigado a voltar A Paraíba por terra Com sua mulher E filhos pequenos Na primeira expedição Foi do Rio Grande do Norte Um moço de nome Martim Soares Moreno Que se ligou De amizade Com Jacaúna Chefe dos índios Do litoral E seu irmão Poti Em 1608 Por ordem De Dom Diogo Menezes Voltou a dar princípio A regular colonização Daquela capitania O que levou a efeito Fundando o presídio De Nossa Senhora do Amparo Em 1611 Jacaúna Que habitava As margens do Acaracu Veio estabelecer-se Com sua tribo Nas proximidades Do recente povoado Para o proteger Contra os índios Do interior E os franceses Que infestavam A costa Poti recebeu No batismo O nome de Antônio Felipe Camarão Que ilustrou Na guerra holandesa Seus serviços Foram remunerados Com o foro De fidalgo A comenda De Cristo E o cargo De capitão Mor Dos índios Martins Soares Moreno Chegou a mestre De campo E foi um dos Excelentes cabos Portugueses Que libertaram O Brasil Da invasão Holandesa O Ceará Deve honrar Sua memória Como a de um Varão prestante E seu verdadeiro Fundador Pois que o primeiro Povoado A foz do rio Jaguaribe Foi apenas Uma tentativa Frustrada Este é o argumento Histórico Da lenda Em notas especiais Se indicarão Alguns outros Subsídios Recebidos Dos cronistas Do tempo Há uma questão Histórica Relativa A este assunto Falo da Pátria do Camarão Que um escritor Pernambucano Quis pôr em dúvida Tirando a glória Ao Ceará Para adar A sua província Este ponto Aliás Somente contestado Nos tempos modernos Pelo Sr. Comendador Mello Em suas biografias Me parece Suficientemente Elucidado já Depois da erudita Carta do Sr. Basílio Quaresma Torreão Publicado no Mercantil Número 26 De 26 de janeiro De 1860 Segunda página Entretanto Farei sempre Uma observação Em primeiro lugar A tradição oral É uma fonte Importante da história E às vezes A mais pura E verdadeira Ora Na província De Ceará Em Sobral Não só Referiam-se Entre gente Do povo Notícias do Camarão Como existia Uma velha mulher Que se dizia Dele sobrinha Essa tradição Foi colhida Por diversos Escritores Entre eles O conspicuo Autor Da Corografia Brasílica O autor Do valeroso Lucideno É dos antigos O único Que positivamente Afirma ser Camarão Filho de Pernambuco Mas além De encontrar Essa asserção A versão De outros Escritores De nota Acresce Que Berredo Explica Perfeitamente O dito Daquele escritor Quando fala Da expedição De Pero Coelho De Souza A Jaguaribe Sítio naquele Tempo E também No de hoje Da jurisdição De Pernambuco Outro ponto É necessário Esclarecer Para que não Me censurem De infiel A verdade Histórica É a nação De Jacaúna E Camarão Que alguns Pretendem Ter sido A Tabajara Há nisso Manifesto Engano Em todas As crônicas Se fala Das tribos De Jacaúna E Camarão Como habitantes Do litoral E tanto Que auxiliam A fundação Do Ceará Como já haviam Auxiliado A da Nova Lisboa Em Jaguaribe Ora A nação Que habitava O litoral Entre o Parnaíba E o Jaguaribe Ou o Rio Grande Era a dos Pitiguaras Como atesta Gabriel Soares Os Tabajaras Habitavam A Serra De Ibiapaba E portanto O interior Como chefes Dos Tabajaras São mencionados Mel Redondo No Ceará E Grão de Abo Em Piauí Esses chefes Foram sempre Inimigos Irreconciliáveis E rancorosos Dos portugueses E aliados Dos franceses Do Maranhão Que penetraram Até Ibiapaba Já Caúna E Camarão São conhecidos Por sua aliança Firme com os portugueses Mas o que solve A questão É o seguinte texto Lê-se nas memórias Diárias da guerra Brasílica Do Conde De Pernambuco 1634 Janeiro 18 Pelo bom procedimento Com que havia servido A.F. Camarão O fez É o rei Capitão Mor De todos os índios Não somente De sua nação Que era Pitiguar Nas das outras Residentes Em várias aldeias Esta autoridade Além de contemporânea Testemunhal Não pode ser Recusada Especialmente Quando se exprime Tão positiva E intencionalmente A respeito Do ponto duvidoso Página 15 1 Onde canta A Jandaia Diz a tradição Que Ceará Significa Na língua indígena Canto de Jandaia Aires do Casal Corografia Brasílica Refere Essa tradição O senador Pompeu Em seu excelente Dicionário topográfico Menciona Uma opinião Nova para mim Que pretende Vir Ceará Da palavra Suia Caça Em virtude Da abundância De caça Que se encontrava Nas margens Do rio Essa etimologia É forçada Para designar Quantidade Usava a língua Tupi Da desinência Iba A desinência Ara Junta aos verbos Designa o sujeito Que exercita A ação atual Junta aos nomes O que tem Atualmente O objeto Exemplo Coatiara O que pinta Jussara O que tem espinhos Ceará É o nome Composto De Semo Cantar Forte Clamar E Ará Pequena Arara Ou Periquito Essa é A etimologia Verdadeira Não só Conforme Com tradição Mas com As regras Da língua 2 Giral Na Jangada É uma Espécie De estrado Onde Acomodam Os passageiros E Às vezes O cobrem De palha Em geral É qualquer Estiva Elevada Do solo E suspensa Em forquilhas 3 Rugitar É um verbo De minha Composição Para o qual Peço Vênia Filinto Elísio Criou Ruidar De ruído 4 Iracema Em Guarani Significa Lábios De mel De ira Mel E tembe Lábios Tembe Na composição Altera-se Em seme Como na palavra Semeíba Página XVI I Graúna É o pássaro Conhecido De cor negra Lusidia Seu nome Vem por Corrupção De guíra Pássaro E una Abbreviação De pichuna Preto 2 Jati Pequena abelha Que fabrica Delicioso Mel 3 Ipu Chamam ainda Hoje no Ceará Certa quantidade De terra Muito fértil Que forma Grandes coroas Ou ilhas No meio Dos tabuleiros E sertões E é de preferência Procurada Para a cultura Daí se deriva O nome Dessa comarca Da província 4 Tabajaras Senhores das aldeias De Taba Aldeia E Jara Senhor Essa nação Dominava o interior Da província Especialmente A serra De Ibiapaba Página 17 1 Oiticica Árvore frondosa Apreciada Pela deliciosa Frescura Que derrama Na sua sombra 2 Gará Ave paludal Muito conhecida Pelo nome De Guará Penso eu Que esse nome Anda corrompido De sua verdadeira origem Que é Ig Água E Ará Arara 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 d'água Também assim Chamada Pela bela cor Vermelha 3 Arara Periquito Os indígenas Como aumentativo Usavam repetir A última sílaba Da palavra E às vezes E às vezes Toda a palavra Como Muré 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 Frauta Muré Muré Grande Frauta Arara Vinha a ser Pois O aumentativo De Ará E significaria A espécie Maior Do gênero 4 Uru Cestinho Que servia De cofre Às selvagens Para guardar Seus objetos De mais preço E estimação 5 Krautá Bromélia vulgar De que se tiram Fibras Tão ou mais finas Que as do linho 6 Jussara Palmeira De grandes espinhos Das quais Servem-se ainda Hoje Para dividir Os fios De renda Página 18 1 Uiraçaba Alijava De Uira Seta E a desinência Saba Coisa própria 2 Quebrar a flecha Era entre os indígenas A maneira simbólica De estabelecer A paz Entre as diversas Tribos Ou mesmo Entre dois Guerreiros Inimigos Desde já Advertimos Que não se estranhe A maneira Por que o estrangeiro Se exprime Falando com os selvagens Ao seu perfeito Conhecimento Dos usos E língua Dos indígenas E sobretudo A ter-se Conformado Com eles Ao ponto De deixar Os trajos Europeus E pintar-se Deveu Martins Soares Moreno A influência Que adquiriu Entre os índios Do Ceará Página 19 I I Ibiapaba Grande serra Que se prolonga Ao norte da província E a extrema Com Piauí Significa Terra A Parada O doutor Martins Em seu glossário Lhe atribui Outra etimologia Ibi Terra E Pabe Tudo A primeira Porém Tem a autoridade De Vieira 2 Igaçaba De ig Água E a desinência Saba Coisa própria Vaso Pote 3 Vieste A saudação Usual Da hospitalidade Era esta Ere Ioubê Tu Vieste Pá Ai ou Tu Vim Sim Algebê Bendito Vêja-se Leri Página Página Vinte I Jaguaribe O maior Rio da Província Tirou o nome Da quantidade De onças Que povoavam Suas margens Jaguar Onça Iba Desinência Para exprimir Cópia Abundância 2 Martim Da origem Latina De seu nome Procedente De Marte Deduz o estrangeiro A significação Que lhe dá 3 Pitiguaras Grande nação De índios Que habitava O litoral Da província E estendia-se Desde o Parnaíba Até o Rio Grande Do Norte A ortografia A ortografia do nome Anda Moe viciada Nas diferentes Versões Pelo que se tornou Difícil Conhecer A etimologia Ibi Significava Terra Ibi Tira Veio a significar Serra Ou Terra Alta Aos vales Chamavam os indígenas Ibi Tiracua Cintura Das Montanhas A desinência Jara Senhor Acrescentada Formou a palavra Ibitiquara Que por corrução Deu Pitiguara Senhores Dos vales 5 Mal espírito Da floresta Os indígenas Chamavam a esses Espíritos Caipora Habitantes Da mata Donde por corrupção Veio a palavra Caipora Introduzida Na língua portuguesa Em sentido Figurado Página 21 As mais Belas Mulheres Este costume Da hospitalidade Americana É atestado Pelos Cronistas A ele Se atribui O belo Rasgo De virtude De Anchieta Que para Fortalecer A sua Castidade Compunha Nas praias De Hiperuig O poema Da virgindade De Maria Cujos Versos Escrevia Nas areias Úmidas Para melhor Os polir Página 21 1 Jurema Árvore Meã De folhagem Espessa Dá um fruto Excessivamente Amargo De cheiro Acre Do qual Juntamente Com as folhas E outros Ingredientes Preparavam os selvagens Uma bebida Que tinha o efeito Do achixe De produzir sonhos Tão vivos E intensos Que a pessoa Fruía Neles Melhor Do que Na realidade A fabricação Desse licor Era um segredo Explorado Pelos pajés Em proveito De sua Influência Jurema Jurema É composto De ju Espinho E rema Cheiro Desagradável 2 Irapuã De ira Mel Irapuã Redondo É o nome É o nome dado A uma abelha Virulenta E brava Por causa Da forma Redonda De sua Colmeia Por corrupção Reduziu-se Esse nome Atualmente A Arapuã O guerreiro De que se trata Aqui É o célebre Mel Redondo Assim chamado Pelos cronistas Do tempo Que traduziram Seu nome Ao pé Da letra Mel Redondo Chefe Dos tabajaras Da serra De Ibiapaba Foi encarniçado Inimigo Dos portugueses E amigo Dos franceses 4 Acaraú O nome Do rio É acaracu De acará Garça Co Buraco Toca Ninho E i Som dúbio Entre i E u Que os portugueses Ora exprimiam De um Ora de outro Modo Significando Água Rio do ninho Das garças É pois A tradução De acaracu E rio Das garças A de acaraú Usou-se aqui Da liberdade Horaciana Para evitarem Uma obra literária Obra de gosto E artística Um som áspero E ingrato De resto Quem sabe Se o nome primitivo Não foi realmente Acaraú Que se alterou Como tantos outros Pela introdução Da consoante 3 Estrela Morta A estrela Polar Por causa Da sua Imobilidade Orientavam-se Por ela Os selvagens Durante a noite Página 22 1 Boi Sininga É a cobra Cascavel De boia Cobra E sininga Chocalho 2 Oitibó É uma ave noturna Espécie de coruja Página 23 1 Espíritos da treva A esses espíritos Chamavam os selvagens Curupira Meninos maus De curumim Menino E pira Mau 2 Boré Frauta de bambu O mesmo que Muré 3 Ocara Praça circular Que ficava no centro Da taba Cercada pela estacada E para a qual Abriam todas as casas Composto de Oca Casa E a desinência Ara Que tem Aquilo que tem a casa Ou onde a casa está Página 23 1 Potiuara Comedor de camarão De poti E uara Nome Potiguara Que por desprezo Davam os inimigos Aos pitiguaras Que habitavam as praias E viviam em grande parte Da pesca Este nome Dão alguns escritores Aos pitiguaras Porque o receberam De seus inimigos 2 Pocema Grande alarido Que faziam os selvagens Nas ocasiões solenes Como em começo de batalha Ou nas expansões da alegria É palavra adotada Já na língua portuguesa E inserida no dicionário de Moraes Vem de pó Mão E semo Clamar Clamor das mãos Porque os selvagens Acompanhavam o vozear Com o bater das palmas E das armas 3 Andira Morcego É em alusão A seu nome Que Irapuã dirige logo Palavras de desprezo Ao velho guerreiro Página 25 Aracati Significa este nome Bom tempo De Ara e Catu Os selvagens do sertão Assim chamavam as brisas do mar Que sopram regularmente Ao cair da tarde E correndo pelo vale do Jaguaribe Se derramam pelo interior E refrigeram da calma abrasadora Do verão Daí resultou chamar-se Aracati O lugar de onde vinha A monção Ainda hoje No Icó O nome é conservado A brisa da tarde Que sopra do mar Página 29 1 Aflar Sobre este verbo Que introduzi na língua portuguesa Do latim Aflo Já escrevi O que entendi Em nota de uma segunda edição Da diva Que brevemente Há de vir à luz 2 Ayangá Davam os indígenas Este nome Ao espírito do mal Compõe-se de Anho Só E Angá Alma Espírito só Privado de corpo Fantasma Página 34 1 Camusim Vaso Onde encerravam Os indígenas Os corpos dos mortos E lhe servia de túmulo Outros dizem Camotim E talvez com melhor ortografia Porque se não me engano O nome é corrupção da frase Co Buraco Ambira Defunto Anhotim Enterrar Buraco para enterrar o defunto Ka Mo Tim O nome dava-se também a qualquer pote 2 Guabiroba Deve ler-se Andiroba Árvore que dá um azeite amargo 3 Cabelos do sol Entupi Guaraciaba Assim Chamavam os indígenas aos europeus Que tinham os cabelos louros Página 38 1 Moquem Do verbo Moquem Assar na labareda Era a maneira Por que os indígenas Conservavam a caça Para não apodrecer Quando a levavam em viagem Nas cabanas A tinham no fumeiro 2 Senhor do caminho Assim chamaram os indígenas Ao guia De Pi Caminho E Guara Senhor Página 38 1 O dia vai ficar triste Os tupis chamavam a tarde Karuka Segundo o dicionário Segundo o lerí Que Karuki Assi Significa Estou triste Qual destes Era o sentido Figurado da palavra Tiraram a imagem Da tristeza Da sombra Da tarde Ou imagem Do crepúsculo Do torvamento Do espírito 2 Jurupari Demônio De Juru Boca E Apara Torto Aleijado O boca Torta 3 O baia Fruta conhecida Da espécie Eugênia Significa Fruta Saudável De Uba Fruta E Aia Saudável Página 41 1 Jandaia Este nome Que anda escrito Por diversas maneiras Iandaia Iandaia Ientodas Alterado É apenas um adjetivo Qualificativo Do substantivo Ara Deriva-se ele Das palavras Nying Falar Antan Duro Forte Áspero E Ara Desinência verbal Que exprime o agente N An Tara Substituído O T Por D E o R Tornou-se Iandaia Dom de Jandaia Que se traduzirá Por Periquito Grasnador Do canto Desta ave Como se viu É que vem O nome De Ceará Segundo a Etimologia Que lhe dá A tradição 2 Em uma Ave Noturna Palamedéia A espécie De que se fala Aqui É a Palamedéia Chavária Que canta Regularmente À meia-noite A ortografia Melhor Creio ser Anhuma Talvez De Anho Só E Anum Ave Agoureira Conhecida Significaria Então Anum Solitário Assim chamado Pela tal Ou qual Semelhança Do grito Desagradável Página Página 43 Inúbia Trombeta De Guerra Os indígenas Segundo Leiri As tinham Tão grandes Que mediam Muitos palmos No diâmetro De abertura Página 45 Guará Cão selvagem Lobo brasileiro Provém esta palavra Do verbo U Comer Do qual se forma Com o relativo G E a desinência Ara O verbal Guara Comedor A sílaba final Longa É a partícula Propositiva An Que serve Para dar Força A palavra Guara Realmente Comedor Voraz Página 46 I Jibóia Cobra Conhecida Deji Machado E Boia Cobra O nome Foi tirado Da maneira Por que a serpente Lança o bote Semelhante Ao golpe Do machado Pode traduzir-se Bem Cobra De arremesso 2 Sucuri A serpente Gigante Que habita Nos grandes Rios E engole Um boi De Suu Animal E Curi Ou Curu Roncador Animal Roncador Porque De feito O ronco Da sucuri É medonho Página 46 1 Se é que tem Sangue E não Mel Alusão Que faz O velho Ondira Ao nome De Irapuã O qual Como se Disse Significa Mel Redondo 2 Ouve Seu trovão Todo esse Episódio Do rugido Da terra É uma Astúcia Como usavam Os pagés E os sacerdotes De toda A nação Selvagem Para se Imporem A imaginação Do povo A cabana A cabana Estava Sentada Sobre Um rochedo Onde Havia Uma Galeria Subterrânea Que Comunicava Com a Várzea Por estreita Abertura Araquém Tivera O cuidado De tapar Com grandes Pedras As duas Aberturas Para Ocultar A gruta Dos Guerreiros Nessa Ocasião A fenda Inferior Estava Aberta E o Pagé O Sabia Abrindo A fenda Superior O ar Encanou-se Pelo Antro Espiral Com Estridor Medonho E De que Pode Dar Uma Idéia O Sussurro Dos Caramujos O Fato É Pois Natural A Aparência Sim É Maravilhosa 3 Abati Nágua Abati Arroz Iracema Serve-se Da Imagem Do Arroz Que Só Vissa No Alagado Para Exprimir Sua Alegria Fim da Sessão 8 Gravado Por Rogério Maciel Sessão 9 De Iracema Esta É Uma Gravação LibriVox Todas As Gravações LibriVox Estão Em Domínio Público Para Mais Informações Ou Para Ser Um Voluntário Por Favor Visite LibriVox Ponto Org Gravado Por Rogério Maciel Iracema De José Jalencar Página 57 1 Ubiratã Pau Ferro De Ubira Pau E Antã Duro 2 Maracajá Gato Selvagem 3 Caetitus Porco Porco Mato Espécie De Javali Brasileiro De Caeté Mato Grande E Virgem E Suu Caça Mudado O S Em T Na Composição Pela Eufonia Da Língua Caça Do Mato Virgem 4 Jaguar Vimos Que Guará Significa Voraz Jaguar Tem Inquestionavelmente A Mesma Etimologia É o verbal Guara E o pronome Já Nós Jaguar Era Pois Para os Indígenas Todos os Animais Que os Devoravam Jaguar Eté O Grande Devorador 5 Anagê Gavião Página 59 Acauã Ave Inimiga Das Cobras De Caá Pau E Uã Do Verbo U Que Come Pau Página 61 Sai Lindo Pássaro Azul Página 62 1 A Cintura Da Virgem Os Indígenas Chamavam A Amante Possuída Aguaçaba De Aba Homem Cua Cintura Saba Coisa Própria A Mulher Que O Homem Singe Ou Traz A Cintura Fica Pois Claro O Pensamento De Iracema 2 Carioba Camisa De Algodão De Cari Branco E Oba Roupa Tinha Também A Araçóia De Arara E Oba Vestido De Penas De Arara Página 65 1 Jassi A Lua De Já Pronome Nós E Si Mãe A Lua Exprimia O Mês Para Os Selvagens E Seu Nascimento Era Sempre Por Eles Festejado 2 Fogos Da Alegria Chamavam Os Selvagens Tori Os Faxos Ou Fogos E Toriba A A Alegria A Festa A Grande Cópia De Fachos 3 Bucan Significa Uma Espécie De Grelha Que Os Selvagens Faziam Para A Saracaça Daí Vem O Verbo Francês Bucaner A Palavra É Da Língua Tupi 4 Acoti Cutia Página 70 Aba Eté Varão Abalizado De Aba Homem E Eté Forte Egrégio Página 73 1 Jacaúna Jacarandá Preto De Jaca Abreviação De Jacarandá E Una Preto Este Jacaúna É o Célebre Chefe Amigo De Martins Soares Moreno 2 Quando Porco Espinho Página 74 Seu Colar De Guerra O Colar Que Os Selvagens Faziam Dos Denses Dos Inimigos Vencidos Era um Brasão E Troféu De Valentia Página 75 1 Japi Significa Nosso Pé Do Pronome Já Nós Pi Pé 2 Ibiapina De Ibi Terra Iapino Tosquiar 3 Jatobá Grande Árvore Real O Lugar Guarda Sena É o Sítio Da Hoje Vila Viçosa Onde Diz A Tradição Ter Nascido Camarão Página 78 1 Meruoca De Meru Mosca E Oca Casa Serra Junto De Sobral Fértil Em Mantimentos 2 Uruburetama Pátria Ou Ninho De Urubus Serra Bastante Alta 3 Mundau Rio Muito Tortuoso Que Nasce Na Serra De Uruburetama Mundé Cilada E U Rio 4 Potengi Rio Que Rega A Cidade De Natal Donde Era Filho Soares Moreno Página 81 1 As Saborosas Traíras É O Rio Traíri Trinta Léguas Ao Norte Da Capital De Traíra Peixe E Rio Hoje É Povoação E Distrito De Paz 2 Soipé País Da Caça De Sou Caça E Ipé Lugar Onde Disse Hoje Suipé Rio E Povoação Pertencente A Freguesia E Termo Da Fortaleza Situada À Margem Dos Alagados Chamados Jaguaro Sul Na Embocadura Do Rio 3 Pocoti Rio das Pacobas Nasce Na Serra De Baturité E Lança Se No Oceano Duas Léguas Ao Norte De Aquirás 4 Iguabe Enseada Distante Duas Léguas De Aquirás De Ig Água Cua Cintura E Ipé Onde Onde Pagina Mocoribe Morro De Areia Na Enseada Do Mesmo Nome A Uma Légua Do Fortaleza Disse Hoje Mucuripe Vem Vem Coribe Alegrar E Mo Partícula Ou Abbreviatura Do Verbo Monhang Fazer Que se junta Aos verbos Neutros E Mesmo Ativos Para Dar-lhe Significação Passiva Ex Caneon Afligir-se Mocaneon Fazer Alguém Aflito 2 Rio Que Forma Um Braço De Mar É O Parnaíba Rio Do Piauí Vem De Pará Mar Inhã Correr E Iba Braço Braço Corrente Do Mar Geralmente Se Diz Que Pará Significa Rio E Paraná Mar É Inteiramente O Contrário 3 Brancos Tapuias Em Tupi Tapuitinga Nome Que Os Pitiguaras Davam Aos Franceses Para Diferençá-los Dos Tupinambás Tapuia Significa Bárbaro Inimigo De Taba Aldeia E Puir Fugir Os Fugidos Da Aldeia 4 Mairi Cidade Talvez Provenha O Nome De Mair Estrangeiro E Fosse Aplicado Aos Povoados Dos Brancos Em Oposição Às Tabas Dos Índios Página 85 1 Batuireté Narceja Ilustre De Batuira E Eté Apelido Que tomara o Chefe Pitiguara E que na Linguagem Figurada Valia Tanto Como Valente Nadador É O Nome De Uma Serra Fertilíssima E Da Comarca Que Ela Ocupa 2 Suas Estrelas Eram Muitas Contavam Os Indígenas Os Anos Pelo Nascimento Das Pleiades No Oriente E Também Costumavam Guardar Uma Castanha De Caju De Cada Estação Da Fruta Para Marcar A Idade 3 Jatobá Árvore Frondosa Talvez De Getaí Oba Folha E A Aumentativo Getaí De Grande Copa É O Nome De Um Rio E De Uma Serra Em Santa Quitéria 4 Que Cheirá Mobim Segundo O Doutor Március Traduz-se Por Essa Exclamação De Saudade Compõe-se De Qui A Xerê Meus Amobinê Outros Tempos 5 Caminho Das Garças Em Tupi Acarape Povoação Na Freguesia De Baturité A Nove Léguas Da Capital Página 86 Maranguabe A Serra De Maranguabe Distante Cinco Léguas Da Capital E Notável Pela Sua Fertilidade E Formosura O Nome Indígena Compõe-se De Maran Guerrear E Coalbe Sabedor Maran Maran Talvez Seja A Abbreviação De Maramonhang Fazer Guerra Se Não É Como Eu Penso O Substantivo Simples Guerra De Que Se Fez O Verbo Composto O Doutor Márcio Traz Etimologia Diversa Mara Árvore Angai De Nenhuma Maneira Guabe Comer Esta Etimologia Nem me parece Própria Ao Objeto Que É Uma Serra Nem Conforme Com Os Preceitos Da Língua Página 86 1 Pirapora Rio de Maranguape Notável Pela Frescura De Suas Águas E Excelência Dos Banhos Chamados De Pirapora No Lugar Das Cachoeiras Provém O Nome De Pira Peixe Pore Salto Salto Do Peixe 2 O Gavião Branco Batuireté Chama Assim O Guerreiro Branco Ao Passo Que Trata Neto Por Narceja Ele Profetiza Nesse Paralelo A Destruição De Sua Raça Pela Raça Branca Página 90 1 Porangaba Significa Beleza É Uma Lagoa Distante Da Cidade Uma Légua Em Sítio Aprazível Hoje A Chamam Arronches Em Suas Margens Está A Decadente Povoação Do Mesmo Nome 2 Gereraú Vermelhos De Sessa Olhos E Piranga Vermelhos Esse mesmo nome Dão usualmente no norte A certa Ophthalmia Página 90 1 Muriti Apuá De Muriti Nome Da Palmeira Mais Vulgarmente Conhecida Por Buriti E Apuã Ilha Lugarejo No Mesmo Sítio Referido 2 Aratanha De Arara Ave E Tanha Bico Serra Mui Fértil E Cultivada Em Continuação Da De Maranguape 3 Guaiuba De Goaia Vale I Água Jur Vir B Por Onde Por Onde Vêm as Águas Do Vale Rio Que Nasce Na Serra Da Aratanha E Corta A Povoação Do Mesmo Nome As Seis Léguas Da Capital 4 Pacatuba De Paca E Tuba Leito Ou Couto Das Pacas Recente Mas Importante Povoação Em Um Belo Vale Da Serra Da Aratanha Página 91 Âmbar As Praias Do Ceará Eram Nesse Tempo Abundantes De Âmbar Que O Mar Arrojava Chamavam-lhe os Indígenas Pira Repoti Página 94 Coatear Pintar A História Menciona Esse Fato De Martins Soares Moreno Se Ter Coateado Quando Vivia Entre Os Selvagens Do Ceará Coateabo A Desinência Abo Significa O Objeto Que Sofreu A Ação Do Verbo E Talvez Provenha De Aba Gente Criatura Página 95 1 Colibri Desse Letargo Do Colibri No Inverno Fala Simão De Vasconcelos 2 Carbeto Espécie De Serão Que Faziam Os Índios À Noite Em Uma Cabana Maior Onde Todos Se Reuniam Para Conversar Leia-se Yves Devrault Viagem Ao Norte Do Brasil Página 101 1 Mocejana Lagoa E Povoação A Duas Léguas Da Capital O Verbo Sejar Significa Abandonar A Desinência Ana Indica A Pessoa Que Exercita A 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 Do Do Verbo Moingang Fazer Vem a Palavra A Significar O Que Fez Abandonar Ou Que Foi Lugar E Ocasião De Abandonar II Monguba Árvore Que Dá Um Fruto Cheio De Cotão Semelhante Ao Da Sumauma Com A Diferença De Ser Negro Daí Veio O Nome De Uma Parte Da Serra De Maranguape Onde Tem Estabelecimento Rural O Tenente Coronel João Franklin De Alencar P 104 In Bu Fruta Da Serra Do Araripe Que Não Tem No Litoral É Saborosa E Semelhante Ao Cajá P 104 Jacarecanga Morro De Areia Na Praia Do Ceará Afamado Pela Fonte De Água Fresca Puríssima Vem O Nome De Jacaré Crocodilo Yacanga Cabeça P 106 I Japim P Pássaro Cor De Ouro Com Encontros Pretos E Conhecido Vulgarmente Pelo Nome De Sofré 2 Folha Escura A Murta Que Os Indígenas Chamavam Capixuna De Ca Rama Folhagem E Pichuna Escuro Daí Vem a Figura De Que Os Iracema Para Exprimir A Tristeza Que Ela Produz No Esposo P 107 109 1 Tupinambás Nação Formidável Ramo Primitivo Da Grande Raça Tupi Depois De Uma Resistência Heroica Não Podendo Expulsar Os Portugueses Da Bahia Emigraram Até O Maranhão Onde Fizeram Aliança Com Os Franceses Que Já Então Infestavam Aquelas Paragens O Nome Que Eles Se Davam Significa Gente Parente Dos Tupis De Tupi Anama Aba 2 Bahia Dos Papagaios É a Bahia Da Jericoacoara De Jeru Papagaio Cua Várzia Coara Buraco Ou Seio Em Ceara Da Várzia Dos Papagaios É Um Dos Bons Portos Do Ceará 3 Maracatim Grande Barco Que Levava Na Proa Tim Um Maracá Aos Barcos Menores Ou Canoas Chamavam Igara De Ig Água E Jara Senhor Senhora D'água Página 108 Cai Sara De Cai Pau Queimado E A Desinência Sara Cosa Cosa Tem Ou Se Faz O Que Se Faz De Pau Queimado Era Uma Forte Estacada De Pau A Pique Página 111 Moacir Filho Do Sofrimento De Moacir Dor E Ira Desinência Que Significa Saído De Faixa Faixa É o que Chamam Vulgarmente Tipoia Rejeitou-se O termo Próprio Do texto Por andar Degradado No estilo Chulo Página 112 Chupou tua alma Criança em tupi É pitanga De piter Chupar E anga Alma Chupa alma Seria porque As crianças Atraem E deleitam Aos que As veem Ou porque Absorvem Uma porção Da alma Dos pais Calbi Fala Nesse Último Sentido Página 116 Carimã Uma Conhecida Preparação De Mandioca Carique Correr Mani Mandioca Mandioca Escorrida Página 117 I Tauape Lugar do Barro Amarelo De Tauá Eipê Fica no caminho De Maranguape I Piau Peixe que deu o nome Ao rio Piauí I Velha Taba Tradução De Tapu e Tapera Assim chamava-se Um dos estabelecimentos Dos Tupinambás No Maranhão I Itaoca Casa de Pedra Fortaleza Página 118 I Manacá Linda Flor Veja-se o que diz a respeito O Sr. Gonçalves Dias Em seu dicionário 2 Cupim Inseto conhecido O nome compõe-se de Co Buraco E Pim Ferrão Página 122 Albuquerque Jerônimo de Albuquerque Chefe da Expedição ao Maranhão Em 1612 Carta ao Dr. Jaguaribe Eis-me de novo conforme o prometido Já leu o livro e as notas que o acompanham Conversemos, pois Conversemos sem cerimônia Em toda familiaridade Como se cada um estivesse recostado em sua rede Ao vai-vem do langue do balanço Que convida a doce prática Se algum leitor curioso se puser a escuta Deixá-lo Não havemos por isso de mudar o tom rasteiro da intimidade Pela frase garrida das salas Sem mais Há de recordar-se você De uma noite que entrando em minha casa Quatro anos a esta parte Achou-me rabiscando um livro Era isso em uma quadra importante Pois que uma nova legislatura Filha de nova lei Fazia sua primeira sessão E o país tinha os olhos nela De quem esperava iniciativa generosa Para a melhor situação Já estava eu meio descrido das coisas E mais dos homens E por isso buscava na literatura Diversão à tristeza Que me infundia o estado da pátria Entorpecida pela indiferença Cuidava eu, porém, que você Político de antiga e melhor têmpora Pouco se preocupava com as coisas literárias Não por menos preço Sim por vocação A conversa que tivemos então Revelou meu engano Achei um cultor e amigo Da literatura amena E juntos lemos alguns trechos da obra Que tinha E ainda não as perdeu Pretensões a um poema É, como viu e como então lhes boceia largos traços Uma heróide que tem por assunto as tradições dos indígenas brasileiros E seus costumes Nunca me lembrara eu de dedicar-me a este gênero de literatura De que me abstive sempre Passados que foram os primeiros e fugaces arroubos da juventude Suporta-se uma prosa medíocre E estima-se pelo que late da ideia Mas o verso medíocre é a pior triaga que se possa impingir ao pio leitor Cometi a imprudência quando escrevi algumas cartas sobre a confederação dos tamoios dizer As tradições dos indígenas dão matéria para um grande poema Que talvez um dia alguém apresente sem ruído nem aparato Como o modesto fruto de suas vigílias Tanto bastou para que supusessem que o escritor se referia a si E tinha já o poema em mão Várias pessoas perguntaram-me por ele Meteu-me isto em brios literários Sem calcular das forças mínimas para a empresa tão grande Que as soberbou dois ilustres poetas Tracei o plano da obra E a comecei com tal vigor que levei quase de um fôlego ao quarto canto Esse fôlego susteve-se cerca de cinco meses Mas amorteceu E vou-lhe confessar o motivo Desde cedo Quando começaram os primeiros pruridos literários Uma espécie de instinto me impelia a imaginação para a raça selvagem e indígena Digo instinto Porque não tinha eu então estudos bastantes Para apreciar devidamente a nacionalidade de uma literatura Era simples prazer que me deleitava na leitura das crônicas e memórias antigas Mais tarde Discernindo melhor as coisas Lia as produções que se publicavam sobre o tema indígena Não realizavam elas a poesia nacional Tal como me aparecia no estudo da vida salvagem dos autóctones brasileiros Muitas pecavam pelo abuso dos termos indígenas Acumulados uns sobre outros O que não só quebrava a harmonia da língua portuguesa Como perturbava a inteligência do texto Outras eram primorosas no estilo e ricas de belas imagens Porém certa rudeza ingênua de pensamento e expressão Que devia ser a linguagem dos indígenas Não se encontrava ali Gonçalves Dias é o poeta nacional por excelência Ninguém lhe disputa na opulência da imaginação No fino lavor do verso No conhecimento da natureza brasileira e dos costumes selvagens Em suas poesias americanas Aproveitou muitas das mais lindas tradições dos indígenas E em seu poema não concluído dos Timbiras Propôs-se a descrever a epopeia brasileira Entretanto Os selvagens de seu poema falam uma linguagem clássica O que lhe foi censurado por outro poeta de grande estro O doutor Bernardo Guimarães Eles exprimem ideias próprias do homem civilizado E que não é verossímil tivessem no estado da natureza Sem dúvida que o poeta brasileiro Tende traduzir em sua língua as ideias Embora rudes e grosseiras Dos índios Mas nessa tradução está a grande dificuldade É preciso que a língua civilizada se molde Quanto possa a singeleza primitiva da língua bárbara E não represente as imagens e pensamentos indígenas Se não por termos e frases Que ao leitor pareçam naturais na boca do selvagem O conhecimento da língua indígena É o melhor critério para a nacionalidade da literatura Ele nos dá não só o verdadeiro estilo Como as imagens poéticas do selvagem Os modos de seu pensamento As tendências de seu espírito E até as menores particularidades de sua vida É nessa fonte que deve beber o poeta brasileiro É dela que há de sair o verdadeiro poema nacional Tal como eu o imagino Cometendo, portanto, o grande arrojo Aproveitei o ensejo de realizar as ideias Que me vagueavam no espírito E não eram ainda plano fixo A reflexão consolidou-as e robusteceu Na parte escrita da obra Foram elas vazadas em grande cópia Se a investigação laboriosa das belezas nativas Feita sobre imperfeitos e espúrios dicionários Exauria o espírito A satisfação de cultivar essas flores agrestes Da poesia brasileira deleitava Um dia, porém Fatigado da constante e aturada meditação Ou análise Para descobrir a etimologia de algum vocábulo Assaltou-me um receio Todo este ímprobo trabalho Que às vezes custava uma só palavra Me seria levado à conta? Saberiam que esse escrópolo douro fino Tinha sido desentranhado da profunda camada Onde dorme uma raça extinta? Ou pensariam que fora achado na superfície E trazido ao vento da fácil inspiração? E sobre esse, logo outro receio A imagem ou pensamento Com tanta fadiga esmerilhados Seriam apreciados em seu justo valor Pela maioria dos leitores? Não os julgariam inferiores A qualquer das imagens em voga Usadas na literatura moderna? Ocorre-me um exemplo tirado deste livro Guia, chamavam os indígenas Senhor do caminho, piguara A beleza da expressão selvagem Em sua tradução literal e etimológica Me parece bem saliente Não diziam sabedor do caminho Embora tivesse em termo próprio Coab Porque essa frase não exprimia A energia de seu pensamento O caminho no estado selvagem não existe Não é coisa de saber O caminho faz-se na ocasião da marcha Através da floresta ou do campo E em certa direção Aquele que o tem e o dá É realmente senhor do caminho Não é bonito? Não está aí uma joia da poesia nacional? Pois talvez haja quem prefira a expressão Rei do caminho Embora os brasis não tivessem rei Nem ideia de tal instituição Outros se inclinaram à palavra guia Como o mais simples e natural em português Embora não corresponda ao pensamento do selvagem Ora, escrever um poema que devia alongar-se Para correr o risco de não ser entendido E quando entendido não apreciado Era para desanimar o mais robusto talento Quanto mais a minha mediocridade Que fazer? Encher o livro de grifos Que o tornariam mais confuso E de notas que ninguém lê? Publicar a obra parcialmente Para que os entendidos proferissem O veredito literário? Dar leitura dela a um círculo escolhido Que emitisse juízo ilustrado? Todos estes meios tinham seu inconveniente E todos foram repelidos O primeiro afeava o livro O segundo o truncava em pedaços O terceiro não lhe aproveitaria Pela cerimoniosa benevolência dos censores O que pareceu melhor e mais acertado Foi desviar o espírito dessa obra E dar-lhe novos rumos Mas não se abandona assim Um livro começado Por pior que ele seja Aí nessas páginas Cheias de rasuras e borrões Dorme a larva do pensamento Que pode ser ninfa de asas douradas Se a inspiração fecundar O grosseiro casulo Nas diversas pausas de suas preocupações O espírito volvia Pois ao álbum Onde estão ainda incubados E estarão cerca de dois mil versos heróicos Conforme a benevolência Ou severidade de minha consciência Às vezes os acho bonitos E dignos de verem a luz Outras me parecem vulgares Monótonos E só menos a quanta prosa charra Tenho eu estendido sobre o papel Se o amor de pai Abranda afinal esse rigor Não desvanece porém nunca O receio de perder inutilmente Meu tempo A fazer versos para caboclos Em um desses volveres Do espírito A obra começada Lembrou-me da experiência Em ânima prosaica O verso Pela sua dignidade e nobreza Não comporta Certa flexibilidade de expressão Que entretanto Não vai mal A prosa A mais elevada A elasticidade da frase Permitiria então Que se empregassem Com mais clareza As imagens indígenas De modo a não passarem Desapercebidas Por outro lado Conhecer-se-ia O efeito Que havia de ter o verso Pelo efeito Que tivesse a prosa O assunto Para a experiência De antemão Estava achado Quando em 1848 Revi Nossa Terra Natal Tive a ideia De aproveitar Suas lendas E tradições Em alguma obra literária Já em São Paulo Tinha começado Uma biografia Do Camarão A mocidade dele A amizade heróica Que o ligava A Soares Moreno A bravura E lealdade De Jacauna Aliado dos portugueses E suas guerras Contra o célebre Mel Redondo Aí estava o tema Faltava-lhe o perfume Que derrama Sobre as paixões Do homem A beleza da mulher Sabe você agora O outro motivo Que eu tinha De lhe endereçar O livro Precisava dizer Todas essas coisas Contar o como E por que Escrever a sema E com quem Melhor conversaria Sobre isso Do que com Uma testemunha De meu trabalho A única Das poucas Que respira agora As auras cearenses Este livro É pois Um ensaio Ou antes A mostra Verá realizadas Nele Minhas ideias A respeito Da literatura Nacional E achará Aí Poesia Inteiramente Brasileira Aurida Na língua Dos selvagens A etimologia Dos nomes Das diversas Localidades E certos Modos de dizer Tirados Da composição Das palavras São de cunho Original Compreende você Que não podia Eu derramar Em abundância Essa riqueza No livrinho Agora publicado Porque elas Ficariam Desfloradas Na obra De maior vulto A qual Soteria A novidade Da fábula Entretanto Há aí De sobra Para dar Matéria A crítica E servir De base Ao juízo Dos entendidos Se o público Ledor Gostar Dessa forma Literária Que me parece Ter algum Atrativo E novidade Então se fará Um esforço Para levar ao cabo O começado Poema Embora o verso Pareça na época Atual Ter perdido Sua influência E prestígio Se porém O livro Fora coimado De sediço E tedioso Ou se Se irá A sema Encontrar A usual Indiferença Que vai Acolhendo O bom E o mal Com a mesma Complacência Quando não É o silêncio Desdenhoso Ingrato Então o autor Se desenganará De mais Esse gênero De literatura Como já Se desenganou Do teatro E os versos Como as comédias Passarão Para a gaveta Dos papéis velhos Relíquias Autobiográficas Depois de concluído O livro E quando o reli Já apurado Na estampa Conheci que me tinham Escapado senões Que poderia corrigir Se não fosse a pressa Com que o fiz editar Noto algum excesso De comparações Certa semelhança Entre algumas imagens E talvez desalinho No estilo Dos últimos capítulos Que desmerecem Dos primeiros Também me parece Se devia conservar Aos nomes Das localidades Sua atual versão Embora corrompida Se a obra tiver Segunda edição Será escoimada Destes E de outros defeitos Que lhe descubram Os entendidos Agosto 1865 José de Alencar Fim da sessão 9 Gravado por Rogério Maciel Fim de Iracema De José de Alencar Fim de Iracema Fim de Iracema Fim de Iracema Fim de Iracema